O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais traz a público mais um audiolivro, A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Fim, publicado pela primeira vez em 1848. Esse audiolivro contou com a participação da Companhia de Atores da Academia da cidade de Juiz de Fora. O audiolivro que apresentamos faz parte de um projeto de extensão do IEF Sudeste MG Campos Juiz de Fora, intitulado Os Livros que Fala, coordenado pelos professores José Honório Glanzmann e Patrícia Pedrosa Botelho. O projeto é uma parceria entre o Núcleo de Línguas e o curso de bacharelado em Sistemas de Informação. As produções foram feitas pelos alunos Felipe Nunes e Breno Maimio. A obra é ambientada na França do século XIX. O livro retrata o romance entre Margarida Gautier, a mais cobiçada das cortesãs parisienses, e Armando Duval, um rico e jovem burguês. O jovem Armando pertence a uma família aristocrática da Paris do século XIX. Armando Duval se apaixona pela cortesã Margarida. Mesmo diante da intolerância de sua família e do preconceito social, Margarida Gautier e Armando Duval tentam viver sua história de amor. O romance de Alexandre Dumas Filho, A Dama das Camelhas, é considerado um clássico da literatura. A história sempre foi admirada por todo tipo de público. O romance foi adaptado para o cinema, para a ópera, para o teatro e também para o público jovem numa linguagem mais simples. A adaptação que apresentamos respeita a essência da obra. Entretanto, para facilitar a compreensão, substituímos algumas palavras arcaicas por outras de uso mais corriqueiro do nosso cotidiano. Estão batendo. Valentim vai abrir. De certa, Margarida. Ainda não. Só deve chegar às dez e meia e ainda são dez horas. Veja, é a dona Nichete. Margarida não está? Não, senhora. Quer falar com ela? Não. Passei por aqui e subi para lhe dar um abraço, mas como não está, já vou andando. Espera um pouco. Ela não deve demorar. Não, não. Não tem tempo. Gustavo está lá embaixo. Ela vai bem? Vai, como sempre. Diga-lhe que um dia desses venha vê-la e que lhe deixe um abraço. Até logo, Nanine. Adeus, meu senhor. Quem é essa moça? É a dona Nichete. Nichete? Isso é nome de gato. Não é nome de gente. É um apelido. Tem os cabelos tão crespos que parece mesmo a uma gatinha. Foi colega da patroa na loja onde ela antigamente trabalhava. Então, Margarida já trabalhou numa loja? Foi bordadeira. Ora, vejam. Oh, o senhor não sabia? Não é nenhum segredo. É bonitinha essa Nichete. É a juizada. E se está o Gustavo? Que Gustavo? Porque ela disse que estava esperando lá embaixo. É o marido dela. Então, é o senhor Nichete? Ainda não é o marido, mas logo vai ser. Portanto, é o amante. Muito bem. A mocinha é a juizada, mas já tem seu amante. Que só gosta dela. Como ela só gosta dele e sempre há de gostar. E com quem vai se casar? Ouça o que eu estou lhe dizendo. Dona Nichete é uma moça direita. Afinal de contas, pouco me importa. Parece que não estou ganhando terreno aqui. Não está mesmo. Mas, mudando de assunto, que ideia de Margarida? O que é? Sacrificar todo mundo a esse tal de Muriak, que deve ser um bom chato. Coitado. É a única felicidade que tem. É um pai pra ela. Mais ou menos. Claro. Nada correndo por aí. Uma história muito patética. Infelizmente. Infelizmente o quê? Eu não acredito nela. Ouça, senhor Barão. Há muito de verdade no que corre sobre a patroa. Razão de sobra pra não se dar ouvidos ao que é falso. Mas uma coisa eu lhe digo. Porque fico com os meus próprios olhos. E Deus é testemunha de que não estou levando e trazendo, pois a patroa não tem o menor interesse em enganá-lo. Nem se preocupa o mínimo em estar bem ou mal com o senhor. Mas como eu ia dizendo, há dois anos atrás, depois de uma moléstia grave, a patroa foi para uma estação de águas convalescer. Eu fui com ela. Entre os doentes que frequentavam o balneário, havia uma moça. Mais ou menos da idade dela. E com a mesma moléstia. Só que em grau mais adiantado. As duas pareciam gêmeas. Essa moça era a filha do duque de Muriak. E a moça morreu. Pois é. E o duque, desesperado, descobrindo nos traços, na idade e até na moléstia de Margarida, a imagem da filha. Implorou que o recebesse e que deixasse amá-la como um pai. Então Margarida confessou sua condição. Porque a patroa não mente. Justo, mas como Margarida não se parecia com ela no caráter, tanto quanto se parecia no físico, o duque prometeu-lhe tudo, contanto que ela mudasse de vida. E Margarida concordou logo. Mas de volta a Paris, é claro, que se esqueceu de tomar ao pé da letra a palavra dada. E o duque, vendo que só recebia metade da felicidade, cortou-lhe a mesada pela metade. Resultado, Margarida tem hoje 50 mil francos de dívidas. Que o senhor está pronto a pagar? Infelizmente, há quem prefira dever dinheiro aos outros. Que reconhecimento ao senhor. Mesmo porque o conto de raiz está sempre a mão. O senhor é impossível. O que eu posso afirmar é que a história do duque é verdadeira. Dou-lhe a minha palavra. Quanto ao conde, não faça de um amigo. Para você melhor a palavra. Isso mesmo, um amigo. Que liga o senhor tem? Credo? Estão batendo. Deve ser a patroa. Posso contar a ela o que o senhor andou me dizendo? Não, Nanine. Não conte. O senhor merecia que eu contasse. Mande aprontar a ceia, Nanine. Olímpia e Sam Galdão vêm aí. Encontrei-os na ópera. Você por aqui, Varville. O meu destino, senhora, é esperar por vós. Mas o meu destino, senhor, não é vos aturar. Enquanto não me fechar a porta, hei de vir. Com efeito, não há uma só vez em que eu entro em casa que não o encontro esperando. O que ainda tem para me dizer? Você bem sabe. A mesma coisa sempre. Que monotonia, Varville. Que culpa eu tenho de gostar de você? Que bom argumento. Meu caro, se eu fosse obrigada a ouvir todos os que gostam de mim, não me sobrava mais tempo nem para jantar. Uma vez por todas, Varville, está perdendo o seu tempo. Deixo você vir quando lhe dá na cabeça. Entrar quando não estou em casa. Me esperar até minha chegada. Nem sei bem porquê. Mas se pretende continuar falando de seu amor sem me dar trégua, eu o mando embora. No entanto, Margarida, o ano passado em Banheres, você me deu esperanças. Ah, meu caro, isso foi em Banher. Eu estava doente, aborrecida. Aqui é diferente. Estou me sentindo bem e não me aborreço mais. Compreendo quanto se é amada pelo duque de Monriac. Que idiota. E quanto se gosta do cônjuge de Raí. Posso gostar de quem quiser. Ninguém tem nada com isso e muito menos você. E se é só isso que tem a dizer, pode ir embora. Não quer ir embora? Não. Então sente seu piano. É a única coisa que sabe fazer. E o que quer que eu toque? O que quiser. Deu ordens para você, Ananine? Dei-se, senhora. O que é isso que você está tocando, Varville? Uma reverie de Rossele. Que bonito. Escute, Margarida. Tem 80 mil francos de renda. E eu? 100 mil. Você esteve com prudência, Ananine? Estive, sim, senhora. Ela vem cá hoje de noite? Vem, senhora. Assim que chegar. Dona Nichete esteve aqui. E por que não me esperou? O senhor Gustavo estava lá embaixo. Quem também esteve aqui foi o doutor. O que é que ele queria? Recomendar a senhora que não se esquecesse do repouso. Ai, como ela é bom. E o que mais? Também trouxeram umas flores. Que eu mandei. Rosas. Leve essas flores para o seu quarto, Ananine. Por quê? Não gostou? Como é que me chamam? Margarida Gaultier. Que apelido me deram? A Dama das Camélias. Por quê? Porque são as únicas flores que costumo usar. O que quer dizer que são as únicas flores que me agradam? E que é inútil me mandar em outras. Se pensou que lhe ia abrir uma exceção, enganou-se, Varville. O perfume me enerva. Não tenho mesmo sorte. Adeus, Margarida. Adeus. Dona Olímpia e o senhor Sangaldens estão aqui. Até que enfim, Olímpia. Pensei que não viesse mais. A culpa foi de Sangaldens. A culpa é sempre minha. Boa noite, Varville. Boa noite, meu caro. Vai cear conosco? Não, não vai. E você, menina? Como tem passado? Muito bem. Ótimo. Então, como é? Vamos nos divertir hoje aqui? É claro. Você não está presente? Pestinha. Ah, e Varville que não ceia conosco? Não me conformo com isso. Margarida, quando passei pelo galo de ouro, pedi que me mandassem umas ostras e aquela champanhe que só vendem a mim. Uma delícia. Uma verdadeira delícia. E Prudência, não vem? Vem sim. Por que não convidou o Edmundo? E você, por que não o trouxe? É Sangodem. Será que ainda não se habituou? Ainda não, minha filha. Na inadidele, é difícil pegar um hábito. Principalmente um bom hábito. E a ceia, Nanine? Daqui a cinco minutos. Onde quer que a sirva? Na sala de jantar? Não, aqui mesmo. Estamos mais à vontade. E então, Varville? Você ainda não foi? Já vou indo. Prudência! Ah, então Prudência mora ao lado? Em frente. Suas janelas ficam de fronte às minhas. Estamos separadas por uma área apenas. É muito cômodo quando preciso dela. Ah, e o que é que ela faz? É modista. Mas sou eu a única pessoa no mundo que lhe compra os chapéus. Que, aliás, não usa. Já faço muito de os comprar. São medonhos. Mas é uma boa pessoa e vive precisando de dinheiro. Prudência! Que é? Se já chegou, por que é que ainda não veio? Não pude! Por quê? Estou convizida a dois moços e me convidaram para ceiar. Pois traga-os para cá. Dá no mesmo. Como é que se chamam? Um você já conhece. É o Gastão Rie. Oh, se conheço. E o outro? O outro é um amigo dele. É o que basta. Então venha depressa. Está fazendo frio hoje, hein? E você, Olímpia? Como vai? Bem. Põe a lenha no fogo, Varville. Estamos gelados. Ao menos seja útil, já que não pode ser agradável. Que finura! Qual é a etiqueta? Pensei que houvesse gente da alta. Margarida, minha senhora, como tem passado? Bem, Gastão. E o senhor? Ah, que cerimônias são essas? Gastão agora é um moço de salão. Depois, se eu falasse com ele de outro jeito, Eugênia me arrancava os olhos. As mãos de Eugênia são pequenas demais para tão grandes olhos. Chega de galanteria, Margarida. Quero lhe apresentar o senhor Armando Duval. Preciso me levantar? Não, minha senhora. Não é preciso. O apaixonado mais fiel que você tem em Paris. Diga que ponham mais dois talheres, pois acho que essa paixão não o vai impedir de cear. Que prazer em vê-lo, meu caro Gastão. Sempre moço, hein, meu velho? Sempre. E como vamos de amores? Como está vendo? Meus parabéns. Estava morrendo de medo de encontrar a Amanda por aqui. Coitada, bem que gostava de você. Até demais, mas havia um certo jovem de quem não conseguia me desvencilhar, o banqueiro. Como é que eu podia fazê-lo perder uma posição tão brilhante? Eu era o favorito, esplêndido, mas vivia escondido nos armários, rondando as escadas, esperando ao relento. O que lhe dava reumatismo. Não, mas o tempo corre e a mocidade passa. E Varville, coitado, que não seia conosco, não me conformo. Estupendo. O Armando tem 18 anos. Só os velhos é que não envelhecem nunca. Ele é estupendo. Armando, por acaso é parente do senhor Duval, o coletor-geral? Sou, sim, senhor. É o meu pai. O senhor o conhece? Eu o conheci há tempos, em casa da baronesa de Nersé. A senhora, sua mãe também, por sinal, que era muito bonita. Morreu há três anos. Desculpe ter falado nisso. Gosto que falem em minha mãe. As grandes afeições têm isso de belo. Quando já não temos a felicidade de sentir, resta-nos sempre a felicidade de recordar. É filho único? Não, tenho uma irmã. É muito simpático o seu amigo Gastão. Também acho. E além disso, tenho uma verdadeira paixão por você. Não é mesmo, Prudência? O quê? Estava dizendo a Margarida que Armando está louco por ela. É verdade. Nem pode fazer uma ideia. Gosta tanto de você que nem se atreve a confessar. Fique quieto, Varville. Mas é você que me manda sempre tocar piano. Quando estamos a sós, mas não quando tenho visitas. O que estão cochichando aí? Se quiser saber, preste atenção. E dizer que esse amor já tem dois anos. Santo Deus, já é um velho. Armando vive em casa de Gustavo e de Nichete só para ouvir falar em você. O ano passado, quando você esteve doente e passou três meses de cama, não lhe contaram que todos os dias um moço vinha pedir notícias sem nunca deixar o nome? Estou me lembrando. Pois era ele. Que amabilidade. Senhor Duval. Minha senhora. Sabe o que estão me dizendo? Estão me dizendo que quando eu estive doente, o senhor vinha saber de mim todos os dias. É verdade, minha senhora. O menos que eu posso fazer agora é agradecer-lhe. Está ouvindo, Varville? Você nunca foi capaz de fazer o mesmo. Mas eu se reconheço há um ano. E este senhor que só me conhece há cinco minutos, você só diz bobagens, Varville? Para a mesa? Estou morrendo de fome. Adeus, Margarida. Adeus, meu amigo. E até quando? Você é que sabe. Então, adeus. Meus senhores. Adeus, Varville. Adeus, meu caro. Como você é áspera com o Varville. Ele é um chato. Vive me oferecendo presentes. E ainda se queixa? Margarida, quem me dera que fizesse o mesmo comigo? É muito lisonjeiro para mim o que você está dizendo. Não meta na conversa sua colher torta, meu caro. Não é com você que eu estou falando. Vamos, sirvam-se. Comam, bebam e discutam. Para depois fazerem as pazes. Margarida, sabe o que ele me deu no dia do meu aniversário? Quem? São Godem. Não. Uma carruagem. Do Binder. É, mas não consegui que me desse os cavalos. Que bichinhos são esses no prato? Perdizes. Me dê uma. Ah, com ela é uma perdiz de cada vez. Que belo garfo. Será que foi ela que arruinou o São Godem? Ela, ela. Isso são modos de falar a uma senhora? No meu tempo? Ah, vai começar a falar de Luiz XV. Margarida, faça Armando beber. Está triste como uma canção. Vamos, senhor Armando. A minha saúde. A saúde de Margarida. Por falar em canção. E se a gente cantasse uma... Sempre as velhas tradições. Tenho certeza de que Prudência já se apaixonou por um tenor. Basta, moço. Cantar e comer é um absurdo. Pois eu gosto. Spire S. Vamos, Margarida. Cante a canção de Filogene. O poeta que faz versos. O que queria que ele fizesse? Que faz versos. A Margarida é a sua especialidade. Vamos, a canção? Em nome de minha geração eu protesto. Então vamos por votos. Além de Gastão, alguém mais não quer cantar? Ganhou a canção. Deu um bom exemplo às minorias, Gastão. Vá lá. Mas eu não gosto dos versos de Filogene. Já que me obrigam, prefiro cantar. Lá, 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 lá. A verdade é que a vida é boa e Prudência é gorda. É isso. Há 30 anos. Vamos acabar com essa brincadeira. Que idade pensam que eu tenho? Uns 40 anos. Bem batidos. Essa agora é boa. Fiz 35 ano passado. Portanto, 36 esse ano. Vejam só. Ninguém lhe daria mais que uns 40. Palavra de honra. A propósito de idade, me diga uma coisa, Sangaldem. Me contaram uma história a seu respeito. E a mim também. Que história? De uma carruagem de aluguel amarela. Pois é verdade. Quer me passar a lagosta? Credo. Prudência tem um estômago de avestruz. Por acaso, é proibido comer? Vamos à história da carruagem amarela. Fiquem sabendo, meus amigos, que este imprestável que vocês estão vendo, até hoje não me deu um tostão de bens. Calma, é de meu tio. Seu tio? Essa é boa. Como se na sua idade ainda se pudesse ser sobrinho de alguém. Que tio é esse? O judeu errante? Quem sabe? Então só vai herdar uns cinco tostões. Mal negócio. Afinal, querem ou não querem ouvir a história da carruagem amarela? Queremos, mas espere um pouco que eu vou sentar perto de Margarida. Prudência está muito chato. Oh, que moço bem educado. Vamos, Gastão. Fique quieto. Que ceia excelente. Ah, Sangodem. Eu te conheço. Está vendo se escapa da história da carruagem. Amarela? Eu? Que me importa? Pois bem. Imaginem que Sangodem estava apaixonado por Amanda. Já estou ficando comovido. Preciso dar um beijo em Margarida. Tenha modos, Gastão. O Limpio está furiosa porque eu lhe estraguei o efeito. E tem razão. Você hoje está mais chato do que Varville. Por isso vai ficar de castigo como os meninos sem modos. Isso. Vá já para o canto. Com uma condição. No fim, cada uma tem de me dar um beijo. Prudência faz a coleta e depois te beija por nós todas. Não, assim não. Quero um beijo de cada uma. Está bem. Vá lá. Agora vá se sentar bem quietinho. Um dia, ou melhor, uma noite. Está desafinado, espiano. Não lhe deem confiança. Que história mais chata. Gastão tem razão. Depois, para que toda essa história? Para provar que Amanda enganava Sangodem? Mas quem é que ainda não foi enganado? Estamos cansados de saber que somos sempre enganados pelos amigos e pelas amantes. Isso é velho demais. Como prudência. Sangodem é um herói. Um brinde a Sangodem. Nós todas vamos ficar loucas por Sangodem. Quem não estiver louca por Sangodem, levante a mão. Oh, que unanimidade. Viva Sangodem. Gastão, toque qualquer coisa para Sangodem dançar. Só sem música de boêmios. Pois que vem a música de boêmios. Vamos, Sangodem e Armando, arrastem a mesa. Mas eu ainda não acabei. Gente, ela disse Armando. Depressa que está chegando o pedaço em que eu me atrapalho. O quê? Eu é que vou dançar com Sangodem? Não, sou eu. Venha, meu querido Sangodem, vamos. Vamos, Armando, vamos. Margarida, o que você tem? Ai, falta de ar. A senhora está se sentindo mal? Oh, não, não, não é nada, vamos. Então vamos. Pare, Gastão. Margarida, não está bem. Um copo d'água, por favor. O que você tem? A mesma coisa sempre. Não é nada, estou dizendo. Vão fumar um pouco na outra sala que eu já vou. Vamos. Quando isso acontece, ela prefere ficar só. Não é nada. Vão, eu não demoro. Venham, não amei o da gente se divertir nesta casa. Pobre moça. Oh, como estou pálida. Então, como está se sentindo? Ah, é o senhor. Estou melhor, obrigada. Aliás, já me acostumei. Está se matando. Quem me dera ser seu amigo, seu parente, para não deixar fazer o que está fazendo. Não ia conseguir nada. Pronto, vamos. Mas o que é que há? Não posso continuar vendo isso. Como o senhor é bom. Veja, os outros nem se incomodam. Os outros não gostam da senhora, como eu gosto. Ah, é verdade. Ia me esquecendo desse grande amor. Está achando graça. Deus me livre. Ouça a mesma coisa todos os dias. Já não acho mais graça. Pois seja. Mas será que este amor não merece uma promessa? Que promessa? De se tratar. Me tratar? Será que é possível? Por que não? Mas se eu me tratasse, eu morreria, meu amigo. O que ainda me sustenta é a agitação da vida que levo. Me tratar. Isso é bom para as moças de sociedade, as que têm família e amigos. Mas nós, quando não servimos mais nem para o prazer nem para a vaidade de ninguém, somos postas de lado. E as noites sem fim sucedem os dias sem fim. Eu sei disso. Estive de cama dois meses. Depois de três semanas, ninguém mais vinha me ver. Eu sei que não significo nada para a senhora. Mas se quisesse, Margarida, eu a tratava como um irmão. Ficava sempre ao seu lado e havia de curá-la. Quando as forças voltassem, podia, se quiser, retomar a vida que leva. Mas tenho certeza de que então ia preferir uma existência mais calma. Fica sempre terno quando bebe? Você não tem coração, Margarida. Coração é a única ameaça de naufrágio na travessia que estou fazendo. Não tem coração? Diga. Quem sabe? Tudo é possível. Mas por que está perguntando? Porque se tiver coração ou se for compreensiva, não pode rir do que estou falando. Então é sério? Muito sério. Quer dizer que Prudência não me enganou. O senhor é mesmo sentimental. É ridículo, não é? Depende da pessoa. Então, cuidaria de mim? Cuidaria. Ficaria ao meu lado o dia inteiro? O dia inteiro? Até que me mandasse embora. E chama isso? Dedicação. E de onde vem essa dedicação? Da simpatia irresistível que sinto por você. Desde quando? Há dois anos. Desde um dia que passou por mim, bela, altiva e risonha. Desde esse dia sigo sua vida de longe, em silêncio. E por que só hoje está me dizendo tudo isso? Eu não a conhecia, Margarida. Devia ter procurado me conhecer. Por que quando estive doente, veio saber de mim com tanta frequência? Por que não subiu? Com que direito? Será que uma mulher como eu pode constranger alguém? Uma mulher sempre nos constrange. Depois... Depois... Eu tinha medo de você, da influência que poderia exercer em minha vida. A prova disso e a emoção que senti esta noite, vendo o estado em que se encontra. Então está apaixonado por mim? Hoje não quero lhe dizer. Então não me diga nunca. Por quê? Porque só podem resultar duas coisas dessa confissão. Ou não a levo a sério e fica me querendo mal, ou a levo a sério e, neste caso, sairá ganhando a companhia triste de uma mulher nervosa, doente, melancólica ou alegre, mas de uma alegria ainda mais soturna que a tristeza. Uma mulher que gasta 100 mil francos por ano. Isso é bom para um velho rico como Duque, não para um moço como você. Mas isso tudo é bobagem. Me dê a mão e vamos para a sala. Ninguém precisa saber do que estivemos falando. Se quiser, mas lhe peço que me deixe ficar. Por quê? Porque sua alegria me faz mal. Quer que lhe dê um conselho? Pois não. Se é verdade o que me disse, vá-se embora. Fuja. Ou então goste de mim apenas como amigo. Venha me ver de vez em quando. Há vemos de rir, de conversar. Mas não exagere o que valho, pois não vale o grande coisa. Seu coração é bom e você precisa de afeição. É muito moço, muito sensível para viver no nosso meio. Goste de outra mulher e então se case. Está vendo? Sou uma moça sensata e estou sendo franca. Ah, que diabos estão fazendo aí? Raciocinando. Um momento ainda, prudência. Nós já vamos. Estejam à vontade. Então está combinado. Não vai mais gostar de mim. Vou viajar. Sigo o seu conselho. É a esse ponto? É. Quantos já me disseram o mesmo e não partiram? De certo você os prendeu. Palavra que não. Então nunca se apaixonou por ninguém? Graças a Deus, nunca. Obrigado. De quê? Do que acabo de dizer. Nada podia me alegrar tanto. Que homem esquisito. E se eu lhe contasse, Margarida, que já passei noites e noites debaixo de sua janela, que há seis meses guardo um botãozinho perdido de sua luva? Eu não acreditava. Tem razão. É um disparate. Ria de mim. É o melhor que tem a fazer. Adeus. Armando! Você me chamou? Não quero que se vá embora zangado. Zangado? Com você? É impossível. Diga. Há um pouco de verdade em tudo o que me disse? Por que você está perguntando? Se é assim, aperte minha mão. Venha me ver de vez em quando. Venha sempre para falarmos nisso. É demais o que me oferece e ainda não é o bastante. Então, meu amigo, faça o seu pedido. Peça o que quiser, pois pelo que parece sou eu que estou lhe devendo alguma coisa. Não diga isso. Não quero mais que brinque com essas coisas sérias. Não estou brincando mais. Então, responda. O quê? Você quer ser amada? Conforme. Por quem? Por mim. E depois? Com um amor profundo. Eterno. Eterno? Eterno. E se de repente eu acreditasse, o que ia dizer de mim? Que é um anjo. Não. Ia dizer o que todo mundo diz. Mas que me importa? Como tenho menos tempo de vida que os outros, preciso viver mais depressa. Mas fique tranquilo. Eterno que seja o seu amor e curta que seja a minha vida, será sempre mais longa do que a sua paixão. Margarida. Mas neste momento está comovido. Sua voz é sincera. Acredita no que está dizendo. Tudo isso merece uma recompensa. Tome esta flor. Para quê? Para que me devolva. Quando? Quando murchar. E quanto tempo leva para murchar? O tempo que leva toda a flor. Uma tarde. Uma manhã. Ah, Margarida. Como sou feliz. Então diga que gosta de mim mais uma vez. Eu te amo. E agora, adeus. Adeus. Por que não? Para quê? E entre essas duas frases, minha vida vai e vem. Coro dos Aldiões. Como está divertido. Esteve com o Duque? Estive. E ele deu a você? Está aqui. Será que podia me emprestar uns 300 ou 400 francos? Pronto. Disse da ideia de ir para o campo? Disse. E o que foi que ele achou? Que você tem razão. Que só lhe podem fazer bem. Vai mesmo? Espero que sim. Ainda hoje fui ver a casa. Quanto é o aluguel? Dois mil francos. Olha o amor o quanto obriga. Estou com medo, prudência. Quem sabe é uma paixão? Ou será um capricho? O que eu sei é que é alguma coisa. Ele veio ontem? Ainda pergunta. E volta hoje? Deve estar chegando. Eu sei muito bem. Ficou lá em casa umas três ou quatro horas. E falou em mim? Não fez outra coisa. O que foi que ele disse? Que está louco por você. Faz tempo que o conhece? Faz. Alguma vez já ouviu apaixonado? Não. Nunca. Palavra de honra? Palavra. Se soubesse que coração grande ele tem, como fala na mãe, na irmã. É uma pena que os moços como ele não tenham cem mil libras de renda. Pelo contrário, é uma sorte. Só assim podem acreditar que é deles mesmo que a gente gosta. Está vendo? O quê? Como está batendo, não vê? E por que é que estão batendo? Porque são dez horas e ele vai chegar. Já está neste estado. Vou me pondo ao fresco. Se isso pega, é um perigo. Vai abrir, Nanine? Não bateram. Bateram, sim. Minha filha, vou rezar por você. Por quê? Porque está correndo perigo. Quem sabe? Margarida? Eu sabia que ele tinha batido. Não me diz boa noite, ingrato? Perdão, prudência. Como vai? Bem. Meus filhos, já estava de saída. Tem alguém me esperando lá fora. Até já. Vamos, venha para perto de mim. Estou aqui. Gosta de mim do mesmo jeito? Como? Gosto mil vezes mais. Hoje, o que foi que você fez? Estive com prudência, Gustavo e Nichetti. Estive em toda a parte que se podia falar em Margarida. E de noite? Meu pai escreveu dizendo que estava me esperando em Tours. Tours, respondi que não valia a pena ficar à minha espera. Será que estou com o jeito de quem vai para Tours? No entanto, não deve se indispor com ele. Não tem perigo. E você, o que fez? Eu? Eu pensei em ti. De verdade? De verdade. E fiz muitos projetos. Fez mesmo? Fiz. Me conte quais. Mais tarde. Por que não agora? Porque agora ainda não gosta de mim como é preciso. Quando eles se realizarem, então eu conto. Por enquanto, basta saber que é em você que eu andei pensando. Em mim? É em você, de quem eu gosto tanto. Vamos, diga. O quê? Para quê? Estou pedindo. Acha que posso guardar algum segredo de você? Então diga. Eu imaginei um plano. Que plano? Não posso contar. Só posso contar o resultado que ele deve ter. E que resultado deve ter? Você gostaria de passar o verão no campo comigo? Ainda pergunta. Bravo! Se o meu plano der certo, e tem que dar, daqui a 15 dias estou livre. Não devo mais nada a ninguém. Então vamos juntos passar o verão no campo. E não pode me dizer de que jeito? Não, mas veja se me pode amar como eu te amo. E tudo há de dar certo. E foi sozinha que descobriu esse plano, Margarida? Por que está falando assim comigo? Responda, Margarida. Foi sozinha, sim. E é sozinha que vai executá-lo? Sozinha. Você já leu Manon Lescaux, Margarida? Já, o livro está lá na sala. O que acha de De Grier? Por que está perguntando? Porque uma vez Manon também descobriu um plano. Estorquir dinheiro de um senhor para gastá-lo com De Grier. Você tem mais coração do que ela, Margarida. E eu mais lealdade do que ele. O que quer dizer com isso? Que se o seu plano é desse gênero, eu não aceito. Está certo, Armando. Não falamos mais nisso. Que dia lindo. Fez hoje, não fez? Fez. Lindo. Havia muita gente nos Campos Elíseos? Muita. De certo tempo vai ficar firme até a mudança da Lua, não é verdade? Que me importa a Lua. Então o que quer que eu fale? Quando eu digo que te amo e te dou prova disso, fica todo orgulhoso. O melhor mesmo é falar na Lua. O que você quer, Margarida? Tenho ciúme até dos seus pensamentos. O que me propôs ainda há pouco... Não torne a falar nisso. Torno sim. Torno a falar. Escute. O que me propôs ainda há pouco ia me deixando louco de alegria. Mas o mistério que está envolvendo esse projeto... Vamos, veja se consegue raciocinar. Você gosta de mim. E tinha vontade de passar uns dois ou três meses comigo... Num canto qualquer longe de Paris. É claro que tinha. Pois eu também gosto de você e não quero outra coisa. Mas para isso é preciso o que eu não tenho. Você não sente ciúme do Duque, não é mesmo? Sabe como é puro o sentimento que ele tem por mim. Então me deixe fazer o que eu quero. É que... Vamos, eu te amo. Está combinado? Mas... Está combinado? Vamos? Ainda não. Então venha me ver amanhã para resolvermos. Como venha me ver amanhã? Você está me mandando embora? Ai, ai, ai. Lá vem você de novo. Margarida, você está me enganando. Há quanto tempo eu te conheço? Há 15 dias. O que me obrigava a te receber? Nada. Se eu não te amasse, tinha o direito de te mandar embora... Como faço com o Varvile e os outros, não tinha? É claro. Então, querido, deixa te amar. Não te queixes. Perdão. Me perdoe. Desse jeito, vou passar a vida te perdoando. Não, é a última vez. Pronto. Vou embora. É, está na hora. Volte amanhã. Ao meio-dia, almoçamos juntos. Então, até amanhã. Até amanhã. Ao meio-dia. Ao meio-dia. Jura? O quê? Que não está esperando ninguém? Outra vez? Juro que te amo e a ninguém mais. Não chega? Adeus. Adeus. Como é estranha essa vida. Quem diria, oito dias atrás, que esse homem que eu nem conhecia ia se apostar tão depressa do meu coração e do meu pensamento? O que irá acontecer para mim? Um amor de verdade pode ser uma desgraça. Será que ele me ama? Será que eu o amo? Nunca me apaixonei por ninguém. Por que sacrificar uma alegria? São tão raras. Por que não se abandonar aos caprichos do coração? Quem sou eu? Uma criatura do acaso. Deixe, pois, que o acaso faça de mim o que quiser. Que me importa. Parece que nunca me senti tão feliz. Quem sabe é um mau agouro. Estamos prevendo sempre que vão se apaixonar por nós. Jamais que nós vamos nos apaixonar por alguém. E agora, ao primeiro golpe desse mau imprevisto, não sei o que sou e nem onde estou. O Sr. Conde Boa noite, Conde. Boa noite, Margaída. Como vai passando? Muito bem. Está frio como o diabo. Escreveu-me pedindo que viesse às dez e meia. Como está vendo, sou pontual. Temos muito o que conversar, meu amigo. Já ceou? Já, por quê? Porque senão, podíamos cear juntos, enquanto conversávamos. Está com fome? Nunca me falta apetite para a ceia. Jantei tão mal no clube. O que faziam por lá? Quando eu saí, jogava. San Galdem perdia? Uns 25 Luíses, mas bravejava como se fossem mil escudos. Uma dessas noites seou aqui com a Olímpia. E quem mais? Gastão de Rie. Conheço. Armando Duval. Quem é esse Armando Duval? Um amigo de Gastão. Prudência, aí estão os convidados. Se soubesse, tinha vindo. Por falar nisso, ia saindo alguém daqui. Agora há pouco. Antes de chegar? Não, ninguém. É que quando eu ia descendo do carro, alguém se aproximou para ver quem eu era e depois disso, afastou-se. Armando? Você está querendo alguma coisa? Preciso falar com o Nanine. Desça, vá até a rua e sem que ninguém dê por isso, espie se o senhor Armando Duval está lá e volte a me dizer. Sim, senhora. Gagou que vai casar. O nosso príncipe? É em pessoa. Com quem? Adivinha? Eu conheço? Com Adélia. Que bobagem dela. Dela não, do príncipe. Meu caro, quando um rapaz de sociedade casa com uma moça como Adélia, não é ele quem faz uma tolice. É ela quem faz o mau negócio. O tal polonês, além de arruinado, tem uma reputação. Vai casar com Adélia por causa das 15 mil libras de renda que vocês foram lhe dando, uns depois dos outros. Não, senhora. Não está. E agora, Conde, vamos falar de coisas sérias. De coisas sérias? Preferiria falar de coisas alegres. Mais tarde, se aceitar a coisa alegremente. Soltou do ouvidos. Por acaso tem dinheiro disponível? Para quê? Para uma ordem de pagamento. Anda faltando dinheiro por aqui? Infelizmente. Preciso de 15 mil francos. Oh, diabo. Uma quantia é respeitável. E por que preciso de 15 mil francos? Por que estou devendo. E quer pagar os credores? É preciso. É preciso mesmo? Sim. Então, está feito. Um mensageiro acaba de entregar esta carta dizendo que é urgente. Quem pode me escrever a esta hora? Armando! O que significa isso? Escute o que ele escreveu. Não gosto de fazer papel ridículo, mesmo junto da mulher que eu amo. No momento em que eu saía de sua casa, o Conde de Girá entrava. Não tenho nem a idade, nem o temperamento de Saint-Gaudain. Perdoe-me a culpa que tive de não ser milionário. E esqueçamos os dois o encontro de um dia e o amor de um instante. Quando receber esta carta, já estarei longe de Paris. Armando. Tem resposta? Não. Diga que está entregue. Pronto. Lá se foi um belo sonho. Que pena. O que diz a carta? Esta carta o fez ganhar 15 mil francos. Ora, veja. É a primeira carta que me rende tanto. Pois é. Não preciso mais do que estava pedindo. São os credores que estão lhe dando optação? Que amável. Não. Eu é que estava apaixonada. Margarida Gauthier? Em pessoa. Por quem, Santo Deus? Por um homem que não me queria, como acontece às vezes. Por um homem sem dinheiro, como acontece sempre. É com amores como esse que pretende se rebritar dos outros? Olha o que me escreveu. Ora, vejam. O senhor Duval é ciumento, esse cavaleiro. Agora eu estou começando a compreender a utilidade das letras de câmbio. Era muito bonito o que ia fazer. Você tinha me convidado para ser ar? Pois, convide-se de pé. Você jamais comerá até 15 mil francos. Ainda vou sair economizando. Então vamos. Preciso tomar um pouco de ar. Parece que a coisa era séria. Está tão agitada. Não é nada. Nanine, vá me buscar um chale e um chapéu. Qual, minha senhora? O chapéu que quiser e um chale leve. É preciso que nos aceitem como nós somos, meu amigo conde. Oh, já estou acostumado com essas coisas. A senhora vai sentir frio. Não, não vou. A senhora quer que a espere? Não, vai se deitar. De certo, vou chegar tarde. Venha, conde. Está acontecendo alguma coisa. A patroa está comovida. De certo, foi a carta que chegou há pouco que a deixou nesse estado. Ah, está aqui. O senhor Armando não manda dizer Há quatro dias nomeado Hoje demitido Viveu o que vivem as rosas Os políticos Ora, senhora do Vernuí Margarida saiu? Saiu agora mesmo. E onde é que foi? Foi sear. Com o conde? É sim, senhora. Não sabe se recebeu uma carta ainda há pouco? Recebeu, do senhor Armando. E o que foi que disse? Nada. E vai demorar? Vai. Pensei que a senhora já estivesse deitada. Estava. Estava dormindo, mas me acordaram com a campainha e tive que ir abrir. Pode entrar. A patroa mandou pedir uma capa. Está com frio. Ela está lá embaixo? Está sim, senhora. Na carruagem. Peça-lhe o favor de subir. Diga-lhe que eu estou chamando. Mas está acompanhada. Não faz mal. Vai depressa. Prudência. Meu Deus. Agora é o outro que está impaciente. Ah, namorado ciumento é tudo a mesma coisa. Então? Que diabo. Espera um pouco. Já o chamo já. O que você quer de mim, Prudência? Armando está lá em casa. E o que eu tenho com isso? Quer falar com você. Para quê? Não quero receber. E nem que eu quisesse o conde estar lá embaixo me esperando. Eu é que não vou dar esse recado. Não pode imaginar em que estado ele está. Ia desafiar o conde na mesma hora. Mas o que é que ele quer? Eu sei lá. Ele sabe lá. Nós é que sabemos o que é um homem apaixonado. A senhora quer a capa? Ainda não. Vamos? O que decidiu? Esse rapaz ainda vai fazer a minha infelicidade. Então não fale mais com ele. É melhor que as coisas fiquem como estão. Você acha? É claro. E o que mais ele disse? Confesse. Está com vontade de vê-lo. Vou chamá-lo. Mas e o conde? O conde que espere. Era melhor despedir do conde. Já de uma vez. Nanine, desça e diga ao senhor de Jirai que estou me sentindo mal e que não vou mais cear. E que ele que me desculpe. Sim, senhora. Armando, pode vir. Ah, não será preciso dizer duas vezes? Não vá embora. Fique aqui. Eu não. Prefiro ir por mim do que esperar que me mandem. O senhor conde já foi. E não disse nada? Não, senhora. Mas estava com uma cara... Margarida. O que você quer? Quero que me perdoe. Você não merece. Está certo que tenha ciúme e me escreva uma carta irritada, mas nunca uma carta com ironia e impertinência. Você me magoou demais, Armando. E você, Margarida? Pensa que também não me magoou. Mas eu... Não foi por mal. Quando vi o conde chegar, quando percebi que era por causa dele que me despedia, fiquei como um louco. Perdi a cabeça e escrevia aquela carta. E quando, em vez da resposta que eu esperava, em vez de desculpas, você mandou dizer secamente que a carta estava entregue e que eu não tinha resposta. Não aguentei mais. Pensei no que seria de mim se nunca mais te visse. E o mundo ficou vazio, de repente. Porque se eu te conheço há poucos dias, Margarida, há dois anos que eu te amo. Escute, acho que tomou uma boa resolução, meu amigo. Qual? De partir. Não foi o que escreveu? Acha que seria possível? É preciso que seja. É preciso? E não só por você, como por mim também. Minha condição me impõe que não o veja e tudo me impede de amá-lo. Então gosta um pouco de mim, Margarida? Gostei. E agora? Agora pensei melhor e vi que era impossível o que eu desejava. Aliás, se gostasse de mim, não teria recebido o conde esta noite. Por tudo isso, é que mais vale ficar onde estamos. Sou jovem, sou bonita, sou uma boa moça. Você, um rapaz sensato, devia ter visto em mim o que há de bom, deixar o que não presta e ignorar o resto. Não era assim que me falava ainda há pouco, Margarida. Fazendo-me entrever os meses que eu ia passar só com você, longe de Paris, longe do mundo. Eu caí dessa esperança na realidade. Por isso é que sofri. É verdade. E eu ainda fui mais longe. Disse assim comigo. Acho que um pouco de descanso me faria bem. Ele está preocupado com a minha saúde. Se houvesse um jeito de passar com ele um verão tranquilo, em algum lugar no campo, no meio de algum bosque, ao menos seria uma compensação para os dias ruins. No fim de três ou quatro meses, tínhamos voltado para Paris, dado um bom aperto de mão e transformado em amizade o resto do nosso amor. Porque o amor que costumam sentir por mim, por mais violento que seja, nem sempre pode vir a ser uma amizade. Mas você não quis. Seu coração é um senhor altivo que nada aceita. Não se fala mais nisso. Me conhece há quatro dias. Seou uma noite aqui em casa. Bom, me mande uma joia com seu cartão e estamos quites. Está louca? Eu te amo, Margarida. Isso não quer dizer que é bonita e que ia me atrair por uns quatro meses, mas que é toda a minha esperança, todo o meu pensamento, toda a minha vida. Eu te amo. O que mais posso dizer? Então, mais uma razão. É melhor nos separarmos desde já. Naturalmente, porque você não gosta de mim. Porque eu... Você não sabe o que está dizendo. Por quê, então? Por quê? Você quer saber? Por que há momentos em que eu não quero interromper o sonho começado? Por que há dias em que me sinto fatigada dessa vida que levo? Por que no meio da nossa existência ruidosa, a cabeça, a vaidade, os sentidos vivem, mas o coração aperta e, como não pode se expandir, sufoca. Parece que somos felizes e nos invejam. De fato, temos amantes que se arruinam. Não por nossa causa, como dizem, mas por causa da sua vaidade. Somos as primeiras no seu amor próprio e as últimas na sua estima. E temos amigos, como Prudência, cuja amizade vai até o servilismo, jamais até o desinteresse. Poucos se importam com o que fazemos, contanto que frequentem o nosso camarote ou se pavoneiem em nossas carruagens. É assim a nossa volta. Vaidade, vergonha, mentira. Por isso, às vezes, eu sonhava, sem dizer nada a ninguém, encontrar um homem que fosse capaz de não me pedir satisfação e quisesse ser o amante de minhas emoções. Esse homem, pensei tê-lo encontrado no duque, mas a velhice não é proteção e nem consolo e meu coração tem outras exigências. Então, eu te conheci, moço, ardente, feliz, as lágrimas que te vi derramar por minha causa, o interesse que te vi demonstrar por minha saúde, as visitas misteriosas enquanto estive doente, a franqueza, o entusiasmo, tudo isso fez com que eu te tomasse por aquele a quem vivia chamando, do fundo de minha ruidosa solidão. De repente, desatinada, construí o meu futuro sobre o seu amor e me pus a sonhar com o campo e as coisas simples, a lembrar de meu tempo de criança, porque aconteça o que acontecer, nada apaga da memória a criança que um dia fomos. Estava querendo o impossível, estava querendo o impossível, mas uma frase sua me fez cair em mim. Agora já sabe. E pensa que depois do que me disse eu vou deixá-la? Depois de ter ouvido o que eu ouvi? Quando a felicidade me abre os braços, vou lhe voltar as costas? Não, Margarita. Nunca. Seu sonho vai se realizar, juro. Não falemos mais nisso. Nós somos moços, gostamos um do outro, sigamos o nosso amor. Não me engane, Armando. Sabe que uma emoção violenta pode me matar. Lembre de quem eu sou e do que eu sou. É um anjo. E eu te amo. Senhora? O que é? Acabam de entregar uma carta. Hoje é a noite das cartas. De quem? Do senhor Conde. Estão esperando a resposta? Estão, sim, senhora. Viva! Diga que está entregue. O que é de Margarida? Está no jardim com dona Nichete e o senhor Gustavo que vieram passar o dia aqui. Acabaram de almoçar. Então vou até lá. Ah, e você, Prudência? Tenho uma coisa muito séria para lhe falar. Há 15 dias você saiu daqui no carro de Margarida, não foi? Foi. Desde então nem o carro, nem os cavalos tornaram a aparecer. Há oito dias, na hora da despedida, você se queixou de frio e Margarida lhe emprestou uma capa que você não devolveu. Ontem, afinal, entregou-lhe uns braceletes e uns diamantes. Diz ela que para o conserto. Onde estão os cavalos, a carruagem, a capa, os diamantes? Quer que eu seja franca? É um favor. Os cavalos foram devolvidos ao negociante, pois foram comprados a crédito. E a capa? Vendida. Os diamantes? Empenhados. Estou com as cautelas aqui. E por que não me disse nada? Porque Margarida não quis. E por que essas vendas e esses penhores? Para as despesas. Pensa, meu caro, que basta Margarida para ir viver fora de Paris uma vida pastoril e etérea? Está muito enganado. Ao lado da poesia, existe a triste realidade. As melhores resoluções estão presas à terra por laços ridículos, mas de ferro, e que não rompemos assim facilmente. Acabo de estar com o Duque, pois queria ver se era possível evitar tantos sacrifícios. Mas o Duque não quer fazer mais nada por Margarida, a menos que ela abandone você. E sabemos muito bem que disso ela não tem vontade. Como ela é boa. Boa mesmo. Boa demais. Pois sabe Deus como vai acabar tudo isso? E não pense que vai ficar só nisso não. Quer vender tudo, tudo, para pagar o que ainda está devendo. Tenho aqui no bolso um projeto de venda que o corretor me acaba de entregar. Quanto será preciso? 30 mil francos, no mínimo. Peço um prazo de 15 dias aos credores. Em 15 dias eu pagarei tudo. Vai pedir emprestado? Vou. Muito bonito. É o mesmo que brigar com seu pai e ficar sem o vintém. Estava prevendo isso. Escrevi a meu tabelião, dizendo que pretendia doar alguém o que herdei de minha mãe, e acabo de receber a resposta. O documento já está pronto. Só falta preencher algumas formalidades. Ainda hoje devo ir a Paris e assinar os papéis. Enquanto isso, não deixe que Margarida faça o que está querendo fazer. Mas e os papéis que estão aqui comigo? Quando eu estiver saído, entregue tudo a ela, como se eu não soubesse de nada. É preciso que ignore essa conversa. Aí vem ela. Querida, brigue com prudência. Por quê? Ontem pedi a ela que passasse lá em casa, para trazer as cartas que encontrasse. Pois há 15 dias que eu não vou a Paris. A primeira coisa que ela fez foi esquecer. E agora eu sou obrigado a te deixar por uma ou duas horas. Faz um mês que eu não escrevo a meu pai. Ninguém sabe onde eu estou, nem mesmo meu criado. Pois eu queria evitar os importunos. O dia está bonito. Nichete e Gustavo estão aqui te fazendo companhia. Vou pegar um carro e dar um pulo até lá e não demora. Vá, querido, vá. Mas se não escreveu a seu pai, não foi por minha culpa. Quantas vezes te disse para escrever? Volte depressa. Vamos esperá-lo aqui, proseando e passeando. Gustavo, Nichete e eu. Em uma hora estou de volta. Está tudo arranjado? Está. E os papéis? Estão aqui. O corretor deve vir falar com você hoje, sem falta. Eu vou almoçar que eu estou morrendo de fome. Vá. Nanine arranja tudo o que você quiser. Estão vendo? É assim que nós vivemos há três meses. E você é feliz? Sim, sou. Bem que eu dizia, Margarida. Que a verdadeira felicidade está no sossego e na paz no coração. Quantas vezes eu e Gustavo comentamos. Quando será que Margarida vai gostar de alguém e levar uma vida mais tranquila? Pois é. O seu desejo se realizou. Estou apaixonada e feliz. Fiquei com inveja do amor de vocês dois. O fato é que nós somos felizes, não é mesmo, Nichete? Acho que somos e não fica assim tão caro. Você é uma grande dama, Margarida. E nunca foi nos visitar. Mas se fosse, também havia de querer viver como nós dois. Está pensando que a vida que leva aqui é simples? Imagine se visse os nossos dois quartinhos no quinto andar. As janelas dão para um jardim onde os donos nem aparecem. Como pode haver gente que não aproveita o seu jardim? Parecemos um romance alemão ou um idilho de Goethe com músicas de Schubert. Não comece com brincadeira só porque Margarida está presente. Quando estamos sós você não brinca. É meigo como um cordeiro e terno como um pombinho. Imagine, queria que nos mudássemos. Acha que nossa vida é modesta demais. Não, acho que nossa casa aqui é alta demais. Pois não saia na rua, assim nem se lembra em que andar ela fica. Vocês dois são uns encantos. Com o pretexto de ter seis mil libras de renda, não quer mais que eu trabalhe. Um desses dias vai querer me comprar uma carruagem. Mais dia menos dia, quem sabe? Tem tempo. Primeiro é preciso que seu tio me olhe com outros olhos. Que faça de você seu herdeiro e de mim sua sobrinha. Ele já está começando a voltar atrás. Então é porque não conhece Nichette. Se a conhecesse, ficaria louco por ela. Não, senhor, seu tio nunca me quis ver. Ainda daquele gênero de tios que pensam que as grisetes foram feitas para arruinar os sobrinhos. Queria que Gustavo se casasse com uma moça de sociedade. E eu que sou então? Será que não sou da sociedade? Ele ainda vai se humanizar. Aliás, desde que me formei, está mais indulgente. Pois é, tinha me esquecido de contar. Gustavo já é advogado, minha cara. Vou lhe confiar a minha própria causa. Já fez uma defesa, eu estava na audiência. E ganhou? Perdi em cheio. Meu cliente foi condenado a 10 anos de trabalho forçado. Felizmente. Por que felizmente? Porque o homem era um refinado tratante. Que profissão engraçada é a advocacia. O advogado é um grande homem na medida em que pode dizer, eu tinha em minhas mãos um acelerado, que tinha mortos o pai, a mãe e os filhos. Pois bem, tenho tanto talento que consegui absolvê-lo e devolver à sociedade esse belo ornamento. Então agora é advogado. Logo iremos à boda. Se eu me casar? Como se o senhor se casar? Pois espero que se case. E comigo ainda. Onde iria arranjar uma esposa melhor e que o quisesse mais? Então, para quando é? Para logo. Você tem sorte, Nichete? Será que você também não vai acabar como nós? Me casando? Com quem? Com Armando. Armando. Ele deve gostar de mim, mas não se casará comigo. Quero tomar-lhe o coração. Nunca hei de lhe tomar o nome. Há coisas que uma mulher não apaga de sua vida, Nichete. E que dariam ao marido o direito de censurá-la. Se eu quisesse casar com Armando, amanhã mesmo ele se casava comigo. Mas eu gosto demais dele para o obrigar a tanto. Pergunte a Gustavo se eu não tenho razão. Você é uma moça de bem, Margareta. Não, mas penso como um homem de bem. Nunca imaginei que pudesse ser tão feliz. Agradeço a Deus por isso e não quero tentar a previdência. Gustavo está dizendo isso, mas aposto que se estivesse no lugar de Armando, casava com você. Não é mesmo, Gustavo? E bem possível. Aliás, a inocência das mulheres pertence ao primeiro amor e não ao primeiro amante. A não ser que o primeiro amante seja, ao mesmo tempo, o primeiro amor. Eu sei de um exemplo. E bem perto, não é mesmo? Enfim, se você é feliz, o resto não importa. Sou sim. E no entanto, quem diria que Margarida Gaultier ainda iria viver absorvida no amor de um homem, sentada ao seu lado horas a fio, trabalhando, lendo e escutando? Como o nosso. A vocês dois eu posso falar francamente. Sei que acreditam em mim porque é com o coração que me ouvem. Há momentos em que me esqueço do que fui, em que a mulher de outros tempos se destaca de tal forma da mulher de hoje que são duas pessoas que eu vejo. Estranho aos meus próprios olhos. Estranho aos olhos dos outros. Quando vestida de branco, um grande chapéu de palha na cabeça, a pelica no braço por causa da frescura da água, subo com Armando no barco, deixando-o ao sabor da corrente. Ia parar sozinho sobre os salgueiros da ilha mais próxima. Quem diria que essa sombra branca é Margarida Gaultier? Já fiz gastar em flores mais dinheiro do que seria preciso para sustentar uma família durante um ano. Agora, uma só flor que Armando me deu esta manhã basta para perfumar todo o meu dia. Vocês sabem o que é amor. Como as horas correm ligeiras, levando-nos sem atropelo e sem fadiga ao fim das semanas e dos meses. Ai, como sou feliz. Mas ainda quero ser mais, pois não lhes contei tudo. O quê? Ainda há pouco estavam dizendo que eu não vivia como vocês. Logo, não dirão mais isso. Como? Sem que Armando perceba, vou vender tudo o que tenho em minha casa em Paris. Não quero mais voltar para lá. Vou lá, vou pagar todas as dívidas. Alugar um apartamento perto de vocês, mobiliá-lo modestamente. Viveremos assim, esquecendo e esquecidos. No verão, havemos de voltar para o campo, mas para uma casinha modesta. Há quem pergunte o que é a felicidade. Vocês me ensinaram. E agora, eu também posso ensinar aos outros. Está aí um senhor perguntando pela patroa. De certo é o corretor, Nichete. Vou me esperar no jardim. Eu não demoro. Volto com vocês para Paris assim que liquidarmos tudo juntos. Faça-o entrar, Nanine. Senhora Margarida Gauthier? Sou eu, meu senhor. Há quem tenho a honra de falar? A Jorge Duval. O senhor Duval? Sim, minha senhora. O pai de Armando. Mas Armando não está aqui, meu senhor. Eu sei. É com a senhora mesmo que eu desejo ter uma explicação. Queira ter a bondade de ouvir-me. Meu filho está se comprometendo e se arruinando por sua causa. Está enganado, meu senhor. Graças a Deus, ninguém mais fala de mim e eu não aceito nada de Armando. Quer dizer que? Pois o seu luxo e as suas despesas são bem conhecidas. Quer dizer que o meu filho é tão indigno a ponto de esbanjar com a senhora o que a senhora aceita dos outros? Perdão, mas sou uma senhora e estou em minha casa. Duas razões que deveriam interceder em meu favor junto à sua cortesia. O tom em que está me falando não é o que eu podia esperar de um cavaleiro que tenho a honra de ver pela primeira vez. Peço licença para me retirar. Não tanto por mim, como pelo senhor. É verdade. Quando nos defrontamos com a senhora e com as suas maneiras, custamos a crer que todas essas coisas sejam postistas e essas maneiras dissimuladas. Bem me tinha um dito que era uma pessoa perigosa. Perigosa é verdade, mas para mim e não para os outros. Perigosa ou não, a verdade é que Armando está se arruinando por sua causa, minha senhora. Com todo o respeito que devo ao pai de Armando, repito-lhe que está enganado. Então o que significa essa carta de meu tabelião me prevenindo que Armando quer lhe fazer doação de um pecúlio? Eu lhe asseguro que se Armando fez isso, fez a minha revelia, pois sabia perfeitamente que se me tivesse oferecido eu o teria recusado. No entanto, nem sempre agiu assim. É verdade, meu senhor, mas então eu não estava apaixonada. E agora? Agora é diferente. Amo com toda a pureza que uma mulher pode encontrar no fundo do coração, quando Deus, tendo piedade dela, manda o arrependimento. Pronto. Já começaram as frases de efeito. Ouça-me, por favor. Meu Deus! Sei que ninguém acredita no juramento de uma mulher como eu, mas pelo que tenho de mais caro no mundo, pelo amor que tenho ao seu filho, juro que ignorava essa doação. Mas alguma coisa é preciso que a senhora viva. O senhor vai me obrigar a dizer o que eu desejava calar. Se falo, é porque prezo acima de tudo a estima do pai de Armando. Desde que conheci seu filho, quis que o meu amor nada tivesse com os sentimentos que até então me atribuíam. Empenhei, vendi grande parte dos meus bens. Capas, diamantes, joias, carruagens. E quando ainda há pouco me disseram que havia alguém à minha procura, pensei que fosse o corretor que está negociando meus imóveis. Meus quadros, meus tapetes. Vendendo, enfim, todo o luxo que o senhor me recrimina. E se ainda duvida de mim, pense um pouco. Eu não estava esperando. Como é que este documento podia ter sido preparado para o senhor? Se duvida de mim, leia isto. Mas é a venda dos móveis. Obrigando-se o comprador a pagar os credores e devolvê-lhe a diferença. Meu Deus! Será que me enganei? Enganou-se, sim, senhor, ou antes foi enganado. Sei que fui uma doida. Sei que tenho um triste passado. Mas desde que me apaixonei, daria até a última gota do meu sangue para apagá-lo. Pois, apesar de tudo o que lhe disseram, eu tenho coração. Sou boa, acredite. O senhor mesmo há de ver quando me conhecer melhor. Foi Armando que me transformou assim. Gostou de mim. Ainda gosta. E um pouco de amor devolve a toda mulher a inocência perdida. De três meses para cá eu sou tão feliz. O senhor, que é pai dele, também deve ser bom. Por favor, não lhe fale mal de mim. Ele gosta tanto do senhor que seria capaz de acreditar. E eu o respeito e estimo porque é o pai de Armando. Perdão, minha senhora, pela maneira com que há pouco me apresentei. Não podia prever que tivesse sentimentos tão nobres. Não a conhecia. Cheguei irritado com silêncio e gratidão do meu filho. E atilhei-lhe a culpa no rosto. Me perdoe. Obrigada pelas suas palavras. Por isso, é em nome de sentimentos tão nobres que lhe vou pedir para a felicidade do meu filho um sacrifício ainda maior do que aquele que já fez. Cale-se, por favor. Sei que vai me pedir uma coisa terrível. Tão terrível que nunca deixei de esperá-la. Eu já sabia. Era feliz demais. Não pense que ainda estou irritado. Estamos conversando como dois bons amigos. Trazemos no coração o mesmo afeto e temos na mente um só propósito. A felicidade de Armando. A senhora é mais generosa que as outras mulheres. Por isso é como um pai que eu lhe falo. Como um pai que lhe vem pedir a felicidade de seus dois filhos. Ouça o que me trouxe a sua presença. Tem uma filha bonita, moça pura como um anjo. Gosta de um rapaz e fez desse amor o sonho de sua vida. Crei que também tem direito ao amor. Pretendo casá-la. Escrevi Armando contando-lhe tudo. Mas ele, absorvido pela senhora, nem sequer recebeu minhas cartas. Mesmo que eu tivesse morrido, não teria ficado sabendo. Pois bem, minha filha vai se casar com um homem direito. Entrar numa família honrada. Que espera da nossa mesma honradez. Mas a sociedade tem exigências, Margarida. Principalmente a sociedade de província. E o seu amor por Armando pode purificá-la aos olhos dele e também aos meus. Não a purifica aos olhos de uma sociedade que só há de ver na senhora o seu passado. E que vale fechar as portas sem piedade. A família de meu futuro genro soube da vida de Armando. E me declarou que retiraria a palavra dada se ele prosseguisse na vida que leva. Está em suas mãos o destino de uma moça que não lhe fez mal nenhum. Em nome do seu amor, Margarida, concedo-me a felicidade de minha filha. Quanta bondade em suas palavras. Diante do seu pedido, o que posso fazer? Eu o compreendo. Sei que o senhor tem razão. Vou sair de Paris. Vou me afastar de Armando por algum tempo. Vai ser doloroso, mas faço esse sacrifício para que o senhor nada tenha a me censurar. Aliás, a alegria da volta me fará esquecer a tristeza da separação. O senhor dará licença para ele me escrever de vez em quando e depois do casamento? Obrigado, Margarida. Obrigado pela sua compreensão. Mas o que eu estou pedindo é outra coisa. Outra coisa? Mas o que mais podia me pedir, meu Deus? Ouça, Margarida. Vou lhe falar com franqueza. Uma separação provisória não basta. Então quer que eu deixe Armando para sempre? É preciso. Isso nunca. Me separar de Armando agora não seria apenas uma injustiça, mas um crime. Então não sabe o que somos um para o outro? Não sabe que não tenho amigos nem parentes? Que me perdoando ele jurou ser tudo para mim? E que fiz de sua vida minha vida? Não sabe que eu sofro de uma moléstia incurável? Que tenho pouco tempo para viver? E que fiz de meu amor esperança dos meus dias? Deixar Armando antes me matar de uma vez? Vamos, minha filha. Calma e nada de exagero. A senhora é bonita, moça. Está tomando por uma moléstia o cansado de uma vida um pouco agitada. Não tem perigo. Não vai morrer antes do tempo em que a morte é uma felicidade. Sei que lhe peço um sacrifício enorme, mas a senhora tem fatalmente que ceder. Ouça. Há três meses que conheço o Armando e se apaixonou por ele. Será que uma paixão tão nova tem direito de destruir o futuro? Pois se ficar ao lado dele, é o futuro do meu filho que a senhora está destruindo. Tem certeza da eternidade desse amor? Já não se enganou outras vezes? E se percebesse de repente que não gosta do meu filho? Porque está apaixonado por outro homem. Não seria tarde demais. Me perdoe, Margarida, mas o seu passado me dá direito de tais suposições. Nunca amei, nem nunca hei de amar como estou amando. Seja. Mas se a senhora não se engana, quem diz que ele não está enganado? Pode o coração nessa idade assumir um compromisso definitivo? Não está sempre mudando de afeições? É o mesmo coração que no filho ama os pais acima de tudo. Que no marido ama a mulher mais do que os pais. E que mais tarde no pai ama os filhos acima dos pais, da mulher e dos amantes. A natureza é exigente porque é pródiga. É bem possível que vocês dois estejam enganados. E agora? Está disposta a encarar a realidade? Está me ouvindo, não está? Se estou, meu Deus. Está pronta a tudo sacrificar por meu filho? Mas se a Armanda aceitar o seu sacrifício, que sacrifício poderá oferecer em troca? Irá desfrutar sua mocidade e depois? O que acontecerá quando vier o fastio? Porque o fastio há de vir. Se for um homem como os outros, há de abandoná-la, atirando-lhe o passado no rosto e dizendo que todos fazem o mesmo. Se for um homem de bem, casa-se com a senhora ou pelo menos fica ao seu lado. E essa ligação ou este casamento, que não teve a castidade por base, a religião por apoio e nem a família por resultado? Seria desculpável no rapaz, mas nunca no homem maduro. Que aspirações poderia ter? Que carreira poderia seguir? E eu? Que recompensa iria receber do filho porque me sacrifiquei durante 20 anos? Este amor não é fruto de suas simpatias puras, a união de duas afeições castas. É a paixão no que ela tem de mais terrestre e de mais humano. Nasceu do capricho de um e da fantasia do outro. Em resumo, não é uma causa, é um resultado. E com o correr dos anos, o que ficará de tudo isso? Quem lhe diz que as rugas do seu rosto não vão fazer cair o véu nos olhos do meu filho? Quem lhe diz que o amor de Armando não vai morrer com a sua mocidade? Ah, a realidade. Não está vendo daqui a dupla velhice, duplamente deserta, duplamente isolada, duplamente inútil? Que lembrança vai deixar? Que bem terá praticado? Não, Margarida. A vida é feita de necessidades cruéis. A senhora e meu filho têm pela frente dois caminhos diversos, que o acaso reuniu por um momento, mas que a razão separa para sempre. Quando por livre vontade escolheu a vida que hoje leva, não previu o que podia acontecer. Foi feliz três meses. Não manche uma felicidade que já não pode durar. Guarde apenas no coração a sua lembrança. Que esta lhe dê força. É tudo o que tem direito de pedir. É duro o que estou pedindo. É cruel o que exijo. Mas a estima em que a tenho é que me obriga a falar assim. Quero dever ao seu bom senso, ao seu coração, ao seu amor por meu filho, o sacrifício que podia ter perdido a força e a lei. Um dia ainda vai se orgulhar do que fez e a vida inteira terá o respeito de si próprio. É um homem que conhece a vida quem lhe fala. É um pai quem lhe implora. Vamos, Margarida. Vamos, minha filha. Prove que goste do meu filho. Coragem. Então, por mais que se esforce, a criatura caída jamais se levanta? Deus talvez lhe perdoe. A sociedade nunca. De fato, com que direito irá ocupar no seio da família um lugar reservado à virtude? Que importa se está apaixonada? Pode dar a prova que quiser dessa paixão. Ninguém acredita. E é muito justo. Por que coração? Por que futuro? O que quer dizer com essas palavras? Olhe um pouco a lama do passado. Que homem lhe chamaria esposa? Que criatura lhe chamaria mãe? O senhor tem razão. Quantas vezes, cheia de terror, eu me dizia tudo o que acabo de ouvir. Mas como falava comigo mesma, não me escutava até o fim. Agora vejo que era verdade, porque é o senhor quem está dizendo. É preciso obedecer. Falou em nome de seu filho, em nome de sua filha. Foi muita generosidade invocar esses nomes. Pois bem, um dia o senhor dirá a essa moça, tão linda e tão pura, pois é a ela que estou sacrificando a minha felicidade. O senhor dirá a essa moça que havia uma vez, em algum lugar, uma mulher que só tinha uma esperança, um pensamento, uma alegria, que a invocação do seu nome renunciou a tudo e esmagou o coração com as próprias mãos até morrer. Porque eu vou morrer, talvez, então. Deus me perdoe. Pobre moça. O senhor está chorando? Está com pena de mim? Obrigada por essas lágrimas. Vão me dar forças. Quer que eu me separe de seu filho, pelo sossego, pela honra, pelo futuro dele. O que é preciso que eu faça? Diga. É preciso dizer que não gosta dele. Ele não vai acreditar. É preciso ir embora. Ele irá em minha procura. Então? Escute, o senhor acredita que eu gosto de Armando? Que eu gosto dele sem nenhum interesse? Acredito, Margarida. Acredita que tenha feito desse amor o sonho, a esperança, o perdão da minha vida? Acredito sim, Margarida. Então me beije uma vez como se beijasse sua própria filha. Juro que esse beijo, o único realmente puro que já recebi, me fará vencer o amor. Juro que dentro de oito dias, Armando estará em sua casa, talvez infeliz por algum tempo, mas curado para sempre. E juro também que nunca há de saber o que acaba de se passar entre nós dois. Margarida, a sua alma é muito nova, mas tenho medo que... Não tenha medo de nada. Ele vai me detestar. Vá chamar a senhora Duvernoy. Sim, senhora. Um último favor. Diga, minha senhora, diga. Daqui a pouco, Armando vai ter um dos maiores desgostos que já teve e que talvez terá em toda a vida. Vai precisar de afeição perto dele. Fique ao seu lado. E agora vamos nos despedir. Ele pode chegar de um momento para o outro e se visse o senhor, tudo estaria perdido. E a senhora, o que vai fazer? Se eu lhe contasse, o senhor não consentiria. Então, o que eu posso fazer para a senhora? Quando eu já estiver morta e Armando amaldiçoar a minha memória, conte-lhe como eu o amava e como dei provas desse amor. Estou ouvindo vozes. Adeus, meu senhor. De certo, nunca mais vamos nos encontrar. Seja feliz. Meu Deus, dai-me forças. Mandou me chamar, Margarida? Mandei. Quero encarregá-la de uma coisa. Do quê? Desta carta. Para quem é? Veja. Silêncio, vá depressa. E agora uma carta para Armando. O que vou lhe dizer? Meu Deus, perdoai o mal que estou lhe fazendo. E perdoai-lhe o mal que vai me fazer. Estou enlouquecendo. Estou sonhando. Não é possível. Falta-me coragem. Não se tem o direito de exigir de alguém o que está acima de suas forças. O que está fazendo, Margarida? Armando? Nada, querido. Estava escrevendo? Não, estava, estava sim. Que confusão é essa? Que palidez? Para quem você estava escrevendo, Margarida? Me dê essa carta. Era para você, Armando. Mas, pelo amor de Deus, não me peça. Pensei que entre nós já não houvesse segredos, nem mistérios. Nem suspeitas, Armando. Perdão, Margarida. Mas estou muito preocupado. Por quê? Meu pai chegou. Você esteve com ele? Não, mas deixou lá em casa uma carta severa. Já está a par de minha estadia aqui, de minha vida com você. Deve vir para cá esta noite. Vamos ter um entendimento difícil. Sabe, Deus, o que lhe disseram e o que eu vou ter que desmentir. Mas ele vai te ver e bastará isso para te querer bem. E depois é verdade que eu dependo dele, mas eu posso trabalhar, se for preciso. Não há trabalho penoso com o teu amor no fim do dia. Não, evite brigar com o seu pai, Armando. Escute, você disse que ele vinha cá, não foi? Então eu vou-me embora para que ele não me veja logo na chegada. Depois eu volto e fico perto de você. Vou-me atirar aos pés dele, implorando tanto que não terá coragem de nos separar. O que é isso, Margarida? Alguma coisa está acontecendo. Essa agitação não é só por causa da notícia que eu dei. Você mal se tem em pé. Aconteceu alguma coisa. Essa carta... Essa carta contém uma coisa que eu não posso contar. Há certas coisas, Armando, que não podemos confessar a nós mesmas sem deixar que outros leiam em nossa frente. É uma prova de amor que estou te dando. Juro pelo nosso amor. E não me pergunte mais nada. Guarde essa carta, Margarida. Eu sei de tudo. Prudência me contou tudo essa manhã. Foi por isso que eu fui a Paris. Sei do sacrifício que ia fazer por minha causa. Mas eu também estava trabalhando pela nossa felicidade. Agora já está tudo arranjado. É esse o segredo que você queria me confiar? Como poderia algum dia agradecer tanto amor, Margarida? Então, agora que já sabe de tudo, me deixe ir embora. Ir embora? Me afastar, pelo menos. Seu pai pode chegar de um momento para o outro. Eu estou aí mesmo no jardim com Gustavo Nischetti, a dois passos de você. Basta me chamar que eu venho. Como podia me separar de você? Acalme seu pai se ele estiver irritado. E depois vamos realizar o nosso projeto, não é mesmo? Vamos viver juntos como dantes, felizes como somos há três meses. Pois você é feliz, não é mesmo? E não tem nada a me censurar? Diga, eu gostaria de ouvir. Mas se te magoei, perdoe. Foi sem querer, pois te amo mais do que tudo no mundo. E você também, não é mesmo? Você também me ama. E fosse qual fosse a prova de amor que eu te desse, não ia me desprezar, nem amaldiçoar. Mas por que essas lágrimas? Ah, precisava chorar um pouco. Está vendo? Agora já estou mais calma. Vou procurar Nischetti e Gustavo. Estou aqui mesmo, sempre tua. Sempre te amando. Sempre pronta a ir ao teu encontro, Armando. Viu? Já estou sorrindo. Até já. Para sempre. Meu Deus, dai-me forças. Mandou me chamar, Margarida? Mandei. Quero encarregá-la de uma coisa. Do quê? Desta carta. Para quem é? Veja. Silêncio. Vá depressa. Pobre Margarida. Como fico assustada com a ideia de uma separação. Nanine, se vier um senhor me procurar, faça-o entrar. É meu pai. Se perguntar por Margarida, diga-lhe que está em Paris. Sim, senhor. Estou me preocupando à toa. Meu pai vai me compreender. O passado está morto. Depois, que diferença entre Margarida e as outras mulheres. Veja, Olímpia. Sempre às voltas com as festas e os divertimentos. Quem não ama precisa encher de ruídos a solidão. Vai dar um baile. Convidou-nos. A mim e a Margarida. Como se pudéssemos voltar a esse meio. Já são sete horas. De certo, meu pai não vem mais. Nanine, trago o candeeiro e dê ordens para jantar. Como o tempo custa passar quando ela não está ao meu lado? Que livro é esse? Manon Lescou. A mulher apaixonada não faz o que você fazia, Manon. Por que esse livro está aqui? Juro-te, meu cavaleiro, que és o ídolo do meu coração. Que só a ti, em todo o mundo, poderia amar. Como te amo. Mas não vês, pobre alma querida, que no estado a que estamos reduzidos, a felicidade é uma virtude bem tola? Acaso é possível a ternura quando nos falta o pão? A fome vai me levar a algum fatal engano e exalarei qualquer dia o último suspiro. Supondo que seja um suspiro de amor. Eu te adoro, esteja certo. Mas confia-me por algum tempo a direção de nossa sorte. Desgraçado daquele que cair em meus laços. Trabalho para tornar rico e feliz, meu cavaleiro. Meu irmão dará notícias à tua, Manon. E dirá como chorou vendo que precisava deixar-te. Essa leitura me fez mal. Esse livro é falso. Meu pai não vem mais hoje. Diga a Margarida para voltar. A patroa não está em casa. Como? Então onde está? Saiu. Pediu para dizer ao senhor que volta logo. A senhora do Vernuí saiu com ela? Não, a senhora do Vernuí saiu um pouco antes. Está bem. É capaz de ter ido a Paris tratar da venda que estava projetando. Felizmente, Prudência está prevenida e arranjará um meio de impedir. Parece que estou vendo uma sombra no jardim. Margarida? Margarida? Ninguém. Nanine? Não responde. O que quer dizer com isso? Esse vazio me arrepia. Este silêncio encobre uma desgraça. Por que deixei Margarida sair? Ela me escondia em alguma coisa. Estava chorando. Será que me enganava? Ela me enganar? Impossível. Logo quando pensava sacrificar tudo por mim. Mas quem sabe aconteceu alguma coisa. Quem sabe está ferida. Quem sabe morta. Eu preciso saber o que... Senhor Armando Duval. Sou eu. Uma carta para o senhor. De onde? De Paris. Quem mandou? Uma senhora. E como foi que conseguiu chegar até aqui? O portão do jardim estava aberto. Não encontrei ninguém. Vi luz aqui e pensei. Está bem. Pode ir. É de Margarida. De onde me vem essa emoção? Com certeza está me esperando em algum lugar e me pede para ir ao seu encontro. Estou tremendo. Ora, que bobagem. Quando você receber essa carta... Armando... Ah... Meu pai... Faça o seu jogo, cavalheiros. Faça o seu jogo. Qual é a banca? 100 Luízes. 5 francos no ponto. Ora, ora. Perguntar qual era a banca para jogar 5 francos. Se prefere, posso jogar 10 Luízes a crédito. Não, não, não. E o senhor, doutor? Não joga? Não. E o que está fazendo aí? Conversando com as senhoras. Me fazendo conhecer. Ganha mesmo muito em ser conhecido. É só no que ganho. Se é assim que jogam, eu largo a banca. Esperem. Eu jogo 10 francos. Onde estão? Aqui no bolso. Dava 15 francos para ver seus 10. Gente, esqueci minha bolsa. Isso é que se chama uma bolsa bem mandada. Tome 20 francos. Depois eu pago. Ora, deixe disso. 9! Ele ganha sempre. Já estou perdendo 50 Luízes. Doutor, veja se pode curar o Arthur do mal da pretensão. É uma doença de moço. Passa com a idade. Está dizendo que perdeu mil francos. Quando chegou, tinha só dois Luízes no bolso. Como é que você sabe? Porque a força de olhar para um bolso, a gente fica sabendo o que tem dentro. E isso prova o quê? Prova que estou devendo 960 francos. Que é infeliz. Infeliz por quê? Fique sabendo que eu pago as minhas dívidas. Não é o que dizem os credores. Façam seu jogo, cavalheiros. Façam seu jogo. Não estamos aqui para perder tempo. Ainda estão jogando? Ainda. Me dê 10 Luízes. Sangodem, eu quero jogar. Olímpia, sua festa está magnífica. Sangodem sabe quanto lhe custa. Não é ele quem sabe. É a mulher. Sangodem, vai me buscar um sorvete. Neste instante. Então conte a história da carruagem amarela. Gastão, lembra-se da história da carruagem amarela? Se me lembro. É claro. Foi em casa de Margarida que Olímpia nos quis contar. E Margarida, está aqui? Deve vir. E Armando? Armando não está em Paris. Então não sabe o que aconteceu? Não. Estão separados. Margarida o abandonou. Quando isso? Há um mês. E fez muito bem. Muito bem? Por quê? A gente deve sempre abandonar os homens antes que eles abandonem a gente. Então, senhores, joga-se ou não? Credo? Como você é chato. Pensa que vou gastar os dedos nas cartas por causa de suas apostinhas de 5 francos? Todo Arthur é igual. Felizmente você é o último deles. Anaí, está aqui o sorvete. Coitado. Como demorou. Também na sua idade. Senhores, a banca estourou. Se alguém me dissesse, Gastão, você vai ganhar 50 francos para passar a noite inteira dando cartas, é claro que eu não aceitava. Pois bem, estou dando cartas há duas horas para sair perdendo 2 mil francos. Bela profissão é o jogo. Não está mais jogando? Não. Vamos apostar no jogo daqueles cavaleiros? Não me arrisco. São seus convidados? Não, são convidados de Olímpia. Ela os conheceu no estrangeiro. Que caras, hein? Vejam, olha o Armando. Ainda há pouco falamos de você, Armando. E o que foi que disseram? Dissemos que você estava em Tours. E por isso, não podia vir. Pois se enganaram, meus amigos. Faz tempo que chegou? Há uma hora, mais ou menos. Então, Armando, o que conta de novo? Nada, Prudência. E você? Tem visto Margarida? Não. Ela deve ver. Muito bem. Então vou ter o prazer de vê-la. Que modo de falar. Como que você quer que eu fale? E o coração? Está curado? Completamente. Se não acha que eu estaria aqui... E não pensa mais nela? Se dissesse que não, estaria mentindo. Mas felizmente sou desses homens que dançam conforme a música. Margarida me despediu de tal maneira que percebi que foi um idiota de ter me apaixonado daquele jeito. Pois gostei muito dela. Mesmo. Ela também gostou muito de você e ainda gosta um pouco. Mas o que você quer? Já estava a ponto de vender o que tinha. E agora? Está tudo pago? Integralmente. E foi Varvile quem pagou as dívidas? Foi. Então está tudo bem. Há homens que nasceram para isso. Enfim. Ele chegou onde queria. Resgatou os cavalos, as joias e devolveu-lhe todo o luxo de antes. Que ela tem sorte, isso tem. E agora está de novo em Paris? Claro. Claro. Depois que você partiu, não quis mais voltar ao UTI. Eu? É que fui buscar as coisas dela e as suas também. Por falar nisso, está tudo lá em casa à sua disposição. Quando quiser, pode mandar buscar. Está faltando apenas uma carteirinha com as suas iniciais que ficou com Margarida. Mas querendo, posso pedir. Que fique com ela. Aliás, nunca vi assim nesse estado. Quase não dorme, vive pelos bailes, passa as noites em claro. Ultimamente, depois de uma ceia, ficou três dias de cama. E assim que o médico lhe deu licença para se levantar, recomeçou tudo com risco de vida. Se continuar desse jeito, não vai muito longe. Pretende visitá-la? Não. Pretendo evitar qualquer explicação. O passado morreu. Que Deus tenha sua alma. Sim, senhor. Que bons propósitos. Antes assim. Ah, aí vem Gustavo, um dos meus amigos, com quem preciso falar. Com licença, Prudência. Esteja à vontade. Jogo dez francos. Afinal, recebeu minha carta? Recebi e aqui estou. De certo ficou intrigado com o meu pedido. Estas festas não estão nos seus hábitos. De fato. Faz muito tempo que não vi a Margarida? Faz. Desde aquele dia em que almoçamos todos juntos. Então, não sabe de nada? Não. O que houve? Você pensava que Margarida gostava de mim, não é mesmo? E ainda penso. Leia. Foi Margarida quem escreveu isso? Foi. Quando? Há um mês. E você? O que respondeu? O que queria que eu respondesse? O golpe foi tão inesperado que pensei em enlouquecer. Ela me enganar? Margarida me enganar? A mim, que adorava? E assim, de repente? Essas mulheres não têm alma. Depois do que aconteceu, eu precisava de um apoio para continuar a viver. Por isso eu me deixei conduzir para o meu pai como uma coisa inerte. Fomos para a Tours. Pensei que lá eu pudesse ficar. Mas não foi possível. Não conseguia dormir. O ar me faltava. Tinha gostado demais dessa mulher para esquecê-la assim de repente. Ela só podia me inspirar a amor ou ódio. Afinal, eu não resisti mais. Parecia que eu ia morrer se não tornasse a vê-la. Se não ouvisse de sua boca o que me havia escrito. Queria me libertar do amor. Pelo desprezo, afogar o passado no ódio. Se estou aqui é porque desejo encontrá-la. Não sei o que vai acontecer, mas sei que vai acontecer alguma coisa. E talvez precise de um amigo. Estou às suas ordens, Armando. Mas pelo amor de Deus, reflita um pouco. Lembre-se de que se trata de uma mulher. E a ofensa que se faz a uma mulher se aparenta muito a covardia. Não importa. Ela tem um amante. Ele me pedirá satisfações. Se eu cometer uma covardia, tenho bastante sangue para pagá-la. Senhora Margarida de Gautier, senhor Barão de Varví. É ela. Margarida, por que veio tão tarde? Estamos chegando da ópera. Então, Margarida, como vai? Muito bem. Armando está aqui. Armando? É. Eu não devia ter vindo a esse baile. Por quê? Ainda pergunta. Pelo contrário. Mais dia menos dia, você tinha mesmo de se encontrar com Armando. Pois então, que seja hoje. Ele falou com você? Falou. De mim? Claro. E o que foi que ele disse? Que não lhe queria mal, que você tinha feito bem. Antes fosse, mas não é possível que seja. Mal me cumprimentou. Está muito... Armando Duval está aqui, Margarida. Eu sei. Juro que não imaginava encontrá-lo? Juro. Então prometa não lhe dirigir a palavra. Prometo. Mas não prometo negar-lhe respostas se dirigir-se a mim. Não me largue. Margarida, boa noite, minha senhora. Ah, é o senhor. Por que está me olhando tanto? Porque é o melhor que tenho a fazer, quando a tenho diante dos olhos. Está me achando mudada, não é mesmo? Cuide-se, minha senhora. Cuide-se, por favor. Amanhã irei à sua casa repreendê-la. À vontade. Isso. Rale comigo que eu gosto. Mas já está de saída? Ainda não, mas não demoro. Tenho que ver um doente. Há seis meses que o vejo diariamente à mesma hora. Que fidelidade. Boa noite, Margarida. Oh, que prazer, Gustavo. Nichete está aqui? Não. Desculpe. Isso não é meio para Nichete. Goste bem dela, Gustavo. É tão bom ser amada. O que você tem, Margarida? Sou tão infeliz, Gustavo. Que isso, não chore. Por que foi que veio? Por acaso sou dona de mim? Depois, preciso me atordoar. Quer um conselho? Saia deste baile o quanto antes. Por quê? Porque nem sei o que poderá acontecer. Armando... Armando me odeia e despreza, não é? Não. Armando gosta de você. Veja como está pálido. Já não está mais se dominando. Antes que haja um incidente entre ele e Varville, invente uma indisposição e vá embora. Um duelo entre Armando e Varville por minha causa? Não é possível. Tem razão, Gustavo. Vou-me embora. Onde vai, Margarida? Não estou me sentindo bem, Varville. Quero ir embora. Não. Não é verdade, Margarida. Você quer ir embora porque Armando Duval está aqui. E não lhe está dando a menor importância. Mas você deve compreender que eu não posso nem quero fazer papel de ridículo. Fugindo do lugar em que ele se encontra. Foi você quem quis vir. Agora fique. O que foi que levaram hoje na ópera, Margarida? A favorita. A história de uma mulher que enganava o amante. Então era mentira. Não há mulher nenhuma que engane o amante. Pois digo que há. Onde isso? Em toda parte. Sim, mas há amantes e amantes. Como há mulheres e mulheres. Armando, você está se excedendo no jogo. É pra me certificar se é verdadeiro o provérbio. Infeliz no amor, feliz no jogo. Neste caso deve ser muito infeliz no amor. Porque é feliz demais no jogo. Meu caro, esta noite pretendo ganhar uma fortuna. E, se juntar bastante dinheiro, vou passar uns tempos no campo. Sodinho? Não. Com alguém que uma vez já foi comigo e depois me abandonou. Quem sabe quando eu for mais rico... Fique quieto, Armando. Veja em que estado está essa pobre moça. É uma história divertida. Merece ser contada. Há um sujeito que aparece no fim. Uma espécie de providência de última hora. Que é um tipo inesquecível. Cavaleiro? Varville, se provocar Armando Duval nunca mais na vida há de me ver. É comigo que o senhor está falando? Justamente. Sua sorte no jogo está me tentando. Além disso, compreendo tão bem o emprego que pretende dar ao seu lucro, que na esperança de vê-lo dobrar, proponho-lhe uma partida. Que é aceito com o maior prazer. Jogo sem Luízes. Feito? De que lado? Do lado que não escolher. Com Luízes na banca. Sem lumes no ponto. Dez cartas. Ponto. Quatro banca, nove. Armando ganhou. Então duzentos Luízes. Feito. Mas tome cuidado. Pois se o provérbio diz infeliz no amor, feliz no jogo, diz também feliz no amor, infeliz no jogo. Ponto. Seis. Banca. Oito. Ainda é Armando quem ganha. Ora vejam. É o varão quem vai pagar a viagem de Armando. Meu Deus. Meu Deus. O que vai acontecer? Para a mesa, meus senhores. Vamos. A seis está servida. Continuamos a partida? Por enquanto, não. Fico lhe devendo uma desforra. Dou-lhe liberdade de escolher o jogo. Fique tranquilo. Não dispensa gentileza. Você tem uma sorte, Armando. E você é uma solicitude quando eu ganho. Não vem, Margarida. Daqui a pouco, preciso dizer uma coisa à prudência. Se dentro de dez minutos não vier, eu venho buscá-la. Ouça o que estou lhe dizendo. Está bem. Pode ir. Procure Armando e peça-lhe para vir falar comigo em nome do que ele tem de mais caro. E se ele recusar? Não tem perigo. Não vai perder esta oportunidade de dizer que me odeia. Vamos, um pouco de calma. É preciso que ele continue a pensar o que está pensando. Será que vou ter forças de cumprir a minha promessa? Ai, meu Deus. Fazer com que ele me odeie e me despreze, pois é o único meio de impedir uma desgraça. A senhora mandou me chamar? Mandei. Armando, eu preciso falar com você. Fale, estou ouvindo. Vai pedir desculpas? Não, Armando. Não se trata disso. Peço-lhe mesmo que não toque no passado. Tem razão. É vergonhoso demais para a senhora. Tenha piedade, Armando. Veja como estou pálida e desfeita. Não posso me defender contra você. E mesmo que pudesse, eu não faria. Me escute sem ódio, sem rancor e sem desprezo. Vamos, Armando. Me dê sua mão. Não, isso nunca. E se é tudo o que me tinha a dizer? Nunca pensei que fosse um dia repelir a minha mão. Mas não é disso que se trata. Você precisa sair de Paris, Armando. Sair de Paris? Sim. Volte para junto de seu pai o mais depressa possível. E por quê? Porque Varvile vai provocá-lo. E eu não quero que aconteça uma desgraça por minha causa. Eu quero sofrer sozinha. Então está me aconselhando a fugir a uma provocação. Isso é uma covardia. Mais de uma mulher como a senhora, eu não pude esperar outro conselho. Juro, Armando, que de um mês para cá eu tenho sofrido tanto, que quase não me sobram forças para dizê-lo. Sinto que o mal aumenta e me consome. Em nome do nosso antigo amor. Em nome do que ainda vou sofrer. Em nome de sua mãe, de sua irmã. Fuja de mim, Armando. Volte para junto de seu pai e esqueça até o meu nome, se puder. Compreendo que esteja preensivo. Seu amante representa a sua fortuna. E eu posso destruí-la com um tiro ou um golpe de espada. Seria uma desgraça. Tem razão. Você pode ser morto, Armando. Isso é que seria uma desgraça. Que importa que eu viva ou que eu morro? Por acaso pensou em minha vida quando me escreveu Armando, esquece de mim, sou amante de outro homem? Pouco se lhe dava então que eu morresse desse amor. Se não morri, foi porque precisava vingar-me. Pensou que isso ia ficar assim? Que iria me despedaçar o coração e eu não iria pedir satisfações? Nem a senhora, nem a seu cúmplice? Isso nunca. Estou de volta a Paris. Entre mim e Varville, a questão é de vida ou morte. Juro que hei de matá-lo, ainda que isso possa matá-la. Varville não tem culpa de nada. A senhora o ama. É o bastante para que eu o odeie. Você bem sabe que eu não gosto. Não posso gostar desse homem. Então por que se entregou a ele? Pelo amor de Deus, não me pergunte, Armando. Não posso lhe responder. Pois bem, sou eu quem vou lhe dizer. Entregou-se a ele porque é uma mulher sem lealdade e sem coração. Porque o seu amor pertence a quem lhe paga melhor. Porque diante do sacrifício que ia fazer, faltou-lhe coragem e deixou-se vencer pelos instintos. Enfim, porque esse homem que lhe dedicava a própria vida, que lhe confiava a própria honra, valia menos aos seus olhos que os cavalos de sua carruagem ou as joias do seu colo. Fiz tudo isso. Está certo. Sou uma criatura infame e desprezível, que não amava e que o enganou. Mas quanto mais infame eu seja, menos se deve lembrar de mim, expondo por mim a sua vida e a vida daqueles que o amam. Armando, é de joelhos que eu estou pedindo. Vá-se embora. Saia de Paris e não olhe para trás. Está bem. Mas com uma condição. Diga depressa. Se eu a aceito, seja qual for. Você vem comigo. Nunca. Nunca? Dá-me coragem, meu Deus. Escute. Margarida, parece que vou enlouquecer. Eu sinto a cabeça girando. No estado em que estou, um homem é capaz de tudo. Mesmo de uma infâmia. Por um momento pensei que fosse o ódio que me impelia. Era o amor. O amor invencível, rancoroso, machucado. Acrescido de remorso, do desprezo e da vergonha. Porque depois que aconteceu, tenho vergonha do que sinto. Mas digo uma única palavra de arrependimento. Atire a culpa no acaso, na fatalidade, na fraqueza. Que eu esqueça de tudo. O que me importa esse homem? Só o odeio porque você o ama. Se disser que ainda me ama, eu te perdoo, Margarida. Fugiremos de Paris e do passado. Iremos até o fim do mundo, se for preciso. Até onde não exista mais ninguém. Só nós e o nosso amor. Daria toda a minha vida por um só dia dessa felicidade, Armando. Mas essa felicidade é impossível. Por quê? Seríamos muito infelizes. Um abismo nos separa. Entre nós dois, o amor não é mais possível. Vai embora, Armando. Me esqueça. É preciso. Eu prometi. A quem? A quem tinha o direito de exigir de mim essa promessa. Varville, não foi? Foi. A Varville, de quem você gosta? Gosto. Gosto de Varville. Entrem. Entrem todos. O que está fazendo? Você vai ver. Estão vendo essa mulher? Isso. Margarida Gaultier. Sabe o que ela fez? Vendeu os cavalos, as carruagens, as joias, para ir viver comigo. Tão grande era o seu amor. Lindo gesto, não acho? Pois bem, sabe o que eu fiz? Me portei como um canalha. Acertei o sacrifício sem lhe dar nada em troca. Todos aqui são testemunhas de que eu paguei essa mulher. De que não lhe devo mais nada. O senhor não passa de um covarde. Passei pelo sono. Será que enquanto isso ela não chamou ninguém? Não. Está dormindo. Que horas são? Sete horas? Ainda está escuro. Vou acender o fogo. Nanine? Já vai, Margarida. Quem está aí? Sou eu, Gastão. Você quer água? O que você está fazendo aqui? Beba primeiro. Depois eu digo. Está bom de açúcar? Sim. Eu nasci para ser enfermeiro. O que é de Nanine? Está dormindo. Ontem de noite, quando vim saber de você, a coitada não se aguentava mais de cansaço. Eu, ao contrário, estava lépido. Você já estava dormindo. Então mandei Nanine se deitar. Me recortei perto do fogo e passei muito bem a noite vendo você dormir. O seu sono me fez bem. Então, como é que está se sentindo hoje? Bem. Mas coitado de você, Gastão. Se cansando à toa. Coitado nada. Vivo perdendo as noites em baile. Por que não podia perder algumas velando um doente? Depois, eu precisava falar com você. O que tem para me dizer? Você está em apuro? Como em apuro? Precisando de dinheiro. Parece que não há muito na casa. E é preciso que haja algum. Eu também não tenho grande coisa. Não é pouco que tenho perdido no jogo. E fiz um mundo de compras inúteis para o primeiro do ano. E que ele te traga saúde e felicidade. É o que desejo. Enfim, ainda me sobraram uns 400 francos. Que vou pôr ali naquela gaveta. Quando não houver mais nada, sempre haverá um pouco. Você é um anjo. E dizer que é você que está cuidando de mim, se preocupando por minha causa. Você, um desmiolado, como todos te chamam. Você que nunca foi mais do que um amigo. É sempre assim. E agora, sabe o que vamos fazer? O quê? Está fazendo um dia lindo hoje. Você dormiu oito horas em seguida. E ainda vai dormir um pouco. Da uma às três, quando o sol estiver bem quente, eu venho te buscar. Você se agasalha bem e nós vamos dar uma volta de carro. E depois, quem é que vai dormir a noite inteira, Margarida? Enquanto isso, eu vou fazer uma visita à minha mãe. Que vai me receber, sabe Deus como. Há mais de 15 dias que não a vejo. Almoço com ela, dou-lhe um beijo. E a uma em ponto estou de volta, está bem? Vou ver se tenho forças. Tem sim. Está com muito boa aparência. Pode entrar, Nanine. Margarida já acordou. Estava muito cansada, Nanine. Um pouco, sim, senhora. Abre a janela para entrar um pouco de luz. Quero me levantar. O doutor está aí. Coitado. A primeira visita é sempre minha. Gastão, quando você sair, por favor, deixe a porta aberta. Nanine, me ajude a levantar. Mas... Eu quero. Então até já, Margarida. Até já, Gastão. Bom dia, doutor. Como o senhor é bom de estar pensando em mim desde cedo. Nanine, vá ver se chegou alguma carta. Me dê sua mão. Como está se sentindo? Bem e mal. Bem de espírito, mal de corpo. Ontem de noite tive tanto medo de morrer que mandei buscar um padre. Que grande coisa é religião. Eu estava triste, desesperada, com medo da morte. Ele entrou, conversou comigo uma hora e carregou tudo. A tristeza, o desespero, o remorso, o pavor. Então eu dormi. Estou acordando agora. Tudo vai indo muito bem, minha filha. Prometo que estará convalescendo assim que a primavera chegar. Obrigada pela promessa, doutor. Quando Deus disse que mentir era pecado, estava abrindo uma exceção para os médicos. É o seu dever mentir. O que você traz ainda, Nanine? Uns presentes. Ah, é verdade. Hoje é dia de ano bom. Quanta coisa desde o ano passado. Há um ano atrás, a essa hora, estávamos à mesa cantando. E saudávamos o ano novo com o mesmo sorriso com que nos despedíamos do ano velho. Lá se foi o tempo em que nós ainda sorríamos, doutor. Um anel com o cartão de São Galdem. Que boa alma. Orra um bracelete com o cartão de Londres do Conde de Jirai. O que diria se me visse nesse estado, meu Deus? Bombons. Então os homens não são tão esquecidos como eu pensava. Tem uma irmãzinha, não tem, doutor? Tenho sim, senhora. Leve esses bombons para ela. Há tanto tempo que não os provo. Nanine, é só isso? É uma carta. De quem será? Minha boa Margarida. Estive em sua casa mais de 20 vezes sem conseguir vê-la. No entanto, não quero que falte ao ato mais importante da minha vida. Caso-me no dia 1º de janeiro. Era esse o presente de festas que Gustavo me reservava. Espero vê-la entre os raros convidados à cerimônia. Cerimônia muito simples e modesta. Que terá lugar às 9 horas da manhã na Capela de Santa Tereza, na Igreja de Madalena. Beijo-a com toda a alegria de um coração feliz. Nichete. Então a felicidade existe para todos. Menos para mim. Que é isso? Eu sou uma ingrata. Doutor, feche a janela que eu estou sentindo frio. E me dê um papel. Quero escrever. Por favor, me deixe gastar com aqueles que eu amo, os poucos momentos que ainda tenho de vida. Então, doutor. Está muito mal. Doutor, quando sair, faça o favor de deixar esta carta na igreja em que Nichete vai se casar. Mas recomende que só lhe entreguem depois da cerimônia. Só depois. Pronto. Muito obrigada. Não se esqueça. E se puder, volte logo. Agora, põe um pouco de ordem no quarto. Vá abrir, Nanine. Estão tocando. É a senhora do Vernui. Mande-a entrar. Então, Margarida, como vai passando hoje? Bem, Prudência. Muito obrigada. Mande Nanine sair um instante. Preciso falar a sós com você. Nanine, é melhor arrumar primeiro outro quarto. Se precisar de você, eu chamo. Quero lhe pedir um favor, Margarida. Que favor? Tem dinheiro à mão? Ultimamente ando meio atrapalhada, mas, enfim, diga. É que hoje é dia de ano bom e eu queria fazer umas compras. Estou precisando com urgência de uns 200 francos. Será que você podia me emprestar até o fim do mês? Até o fim do mês. Se não puder... Eu ia precisar desse dinheiro. Então não faz mal. Que importa? Abra a gaveta. Quanto tem aí? 500 francos. Então tire os 200 francos que está precisando. E você? Não vale fazer falta? Não, eu me arranjo com o resto. Não se preocupe comigo. Ah, está me prestando um servição. Antes assim, Prudência. Antes assim. Já vou indo. Venho vê-la a qualquer hora. Você está com o melhor aspecto. É, estou melhor. Os dias bonitos já estão chegando. O ar do campo vai acabar de curá-la. Isso mesmo. Muito obrigada outra vez. Me mande Nanine. Sei. Algumas esperanças por 200 francos. Veio pedir dinheiro outra vez? Veio, Nanine. E a senhora deu? De que me vale o dinheiro? E ela disse que precisava tanto. De fato, sem ele não podemos viver. E hoje ainda temos os presentes de festas. Pegue esse bracelete que acabam de me mandar. Vá vendê-lo e volte logo. Mas enquanto isso... Eu posso ficar só. Não preciso de nada. Depois você não vai demorar. Há três meses que já conhece o caminho do penhor. Minha senhora, soube por terceiro do duelo entre Armando e o barão de Varville, pois meu filho partiu sem ao menos vir me pedir a bênção. Confesso que ousei acusá-la desse duelo e dessa fuga. Felizmente, já estou a par de tudo e Arthur de Varville não corre mais perigo. A senhora cumpriu sua promessa além do que permitiam as suas forças. E todos esses revezes abalaram a sua saúde. Escrevia a Armando, contando-lhe a verdade. Ele está bem longe, mas há de voltar para pedir perdão. Por ele e por mim. Pois quero reparar o dano que fui forçada a lhe causar. Cuide de sua saúde, minha filha. E espere confiante. Sua coragem e sua abnegação tornaram-na digna de um futuro melhor, que, prometo, ainda há de alcançar. Por enquanto, recebo os protestos de grande simpatia, estima e consideração de Jorge Duval. Há seis semanas que ele me escreveu e que eu leio esta carta sem parar para ver se me encoraja um pouco. Ai, se ao menos Armando me escrevesse. Se eu pudesse esperar a primavera. Nossa, como estou mudada. No entanto, o médico prometeu que vai me curar. É preciso paciência. Mas, ainda há pouco, falando com o Nanini, não me condenou. Disse que estou mal. Eu ouvi. Muito mal. Ainda há uma esperança. Ainda são alguns meses de vida. E se, enquanto isso, Armando chegasse, eu estaria salva. É o mínimo que se pode esperar no primeiro dia do ano. Depois, estou no meu juízo perfeito. Se eu estivesse em perigo de vida, Gastão não teria coragem de rir, como ainda há pouco a minha cabeceira. O médico não me deixaria. Quanta alegria pelas casas. Olha aquele menino rindo e cambaleando ao peso dos brinquedos. Se pudesse, eu o beijava. O que é, Nanini? Está se sentindo melhor hoje? Estou. Por quê? Então, prometa que vai ficar calma. Mas o que foi? Quis primeiro prevenir a senhora. Quando a gente não espera, é difícil suportar uma alegria. Você disse uma alegria? Armando? Você viu, Armando? Armando veio me ver. Armando! Não é você. Não é possível que Deus seja tão bom, tão misericordioso. Sou eu, Margarida. Eu mesmo. Tão arrependido, tão culpado, que nem tinha coragem de cruzar a sua porta. Se não tivesse encontrado Nanini, teria ficado na rua. Margarida, não me amaldiçoe. Meu pai me escreveu. Eu estava bem longe, sem saber para onde ir, fugindo do meu amor e do meu remorso. Partiu como um louco, viajando noite e dia, sem trégua, sem sono, sem repouso, perseguido por pressentimentos sinistros, vendo de longe a casa coberta de lato. Se eu não tivesse te encontrado, eu morreria, pois teria sido culpado de sua morte. Ainda não estive com meu pai. Diga que nos perdoa, Margarida. A nós dois. Como é bom te ver de novo. Te perdoar, querido. Fui eu a culpada. Mas não podia ter feito outra coisa. Eu queria a sua felicidade, mesmo à custa da minha. Agora seu pai não vai mais nos separar. Não é a mesma Margarida que você está encontrando. Mas ainda sou moça e voltarei a ser bonita, pois sou tão feliz. Vamos esquecer tudo, Armando. De hoje em diante, começaremos a viver. Nunca mais hei de te deixar. Nunca mais sabemos de voltar a Paris. Agora meu pai já sabe o quanto você vale. Vai te amar como o anjo bom do seu filho. Minha irmã está casada. O futuro nos pertence. Fale, fale. Suas palavras me dão outra vida. Seu amor me devolve as forças. Eu estava dizendo hoje cedo que só uma coisa podia me salvar. Mas não pensei que pudesse acontecer. Não devemos perder mais tempo. E como a vida me escapa entre os dedos, vou prendê-la na mão. Sabe, Nichete vai casar. Com Gustavo, agora cedo. Vamos vê-la. Ai, vai ser bom entrar na igreja, fazer uma oração e assistir à felicidade dos outros. Que surpresa estava me reservando a providência para o dia de ano bom. Diga que me ama, Armando. Ainda uma vez, diga. Eu te amo, querida. E hei de te amar a vida inteira. Nanine, eu quero me aprontar para sair. Você tomou bem conta dela, Nanine. Obrigado. Falávamos em você todos os dias, só nós duas, pois ninguém mais tinha coragem de pronunciar o seu nome. Ela me consolava, dizendo que você ia voltar. E não mentia. Você andou correndo o mundo. E agora, partiremos juntos. O que é isso, Margarida? Está tão pálida? Não é nada, querido. É a felicidade, que não pode entrar de repente num coração desolado sem sufocar um pouco. Às vezes, a alegria dói tanto como a dor. Meu Deus. Por favor, Margarida, fale. Não se assuste, querido. Sempre fui sujeita a essas vertigens. Passam depressa. Olha, olha, Armando, eu estou sorrindo. Pronto. Já passou. É a alegria de viver que me embriaga. Está tremendo. Não, não é nada, não. Me dê um chale, Nanine. Um chapéu. Meu Deus. Meu Deus. Oh, não posso. Corra buscar um médico, Nanine. Isso. Depressa, por favor, diga-lhe que Armando voltou e que eu quero viver, que eu preciso viver. Se a sua volta não me salvou, o que irá me salvar, Armando? Mais cedo ou mais tarde, aquilo que foi a nossa vida acaba nos matando. Eu vivi de amor e estou morrendo de amor. Não foi para te perder de novo que Deus quis que eu te encontrasse, Margarida. Você vai viver. É preciso. Sente aqui perto de mim, o mais perto que puder, e preste atenção. Ainda há pouco, eu tive um momento de raiva contra a morte. Eu estou arrependida, Armando. Ela é necessária e generosa, pois esperou a sua chegada para me levar. Se minha morte não fosse certa, seu pai não teria pedido a sua volta. Não fale mais assim, Margarida. Eu acabo enlouquecendo. Não diga mais que vai morrer. Diga que você não acredita, que não pode ser, que você não quer morrer. Mesmo que eu não quisesse, teria de me conformar, querido. É a vontade de Deus. Se eu fosse uma moça direita, se em mim tudo fosse puro, talvez ainda chorasse a ideia de te deixar neste mundo. Se eu morrer, Armando, a imagem que você guardar de mim será pura. E se eu viver, sempre haverá manchas em nosso amor. Creia, tudo o que Deus faz é bem feito. Ah, é demais. Que isso? Sou eu que tenho de te dar coragem? Escute. Abre essa gaveta e pegue um medalhão. É o meu retrato, Armando, no tempo em que eu era bonita. Eu mandei fazer para você. É seu. Quero que te ajude a recordar. Mas se algum dia uma moça bonita se apaixonar por você, se você casar com ela, como deve ser, como eu quero que seja, e se ela encontrar esse retrato, diga que é de uma velha amiga que morreu. Mas se ela tiver ciúmes do passado, como nós mulheres costumamos ter, se te pedir o sacrifício dessa lembrança, faça-o sem medo e sem remorsos. Será muito justo e desde já eu te perdoo. A mulher apaixonada sofre demais não se sentindo querida. Está ouvindo, Armando. Compreendeu bem? Ah, Margarida, você me escreveu que estava morrendo e eu o encontro feliz e com o Armando. Gustavo, como sou infeliz. Eu estou morrendo, mas estou tão feliz também e minha felicidade esconde minha morte. Então estão casados. como é estranha essa primeira vida e como deve ser estranha a outra. Agora vão ser ainda mais felizes do que antes. Falem de mim às vezes. Armando, me dê a mão. Juro que quando a gente é feliz, não é difícil morrer. Gastão que veio me buscar. Que bom, assim ainda o vejo. Como a felicidade é ingrata, eu tinha me esquecido de você. Ele foi tão bom para mim, Armando. Ai, é estranho. O quê? Não estou sofrendo mais. Parece que a vida está voltando. Um bem-estar como eu nunca senti. Eu vou viver. Ai, como estou me sentindo bem. Está dormindo. Margarida. 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 Morta. Meu Deus. Meu Deus, o que vai ser de mim? Pobrezinha. Como gostava de você. Durma em paz, Margarida. Muito lhe será perdoado pelo muito que amou. Vem beado. Vem be somewhere. Vem beποna. Vem belao. Vem beba logo. Vem beba. Vem beba. Amém.